Bom, primeiro, muito obrigado, quero agradecer realmente você estar aqui no domingo cedinho da manhã. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu compartilho com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, eu sou fundador da FuelTech, mas eu estou aqui para compartilhar histórias, sagas, loucuras de quem é um entusiasta automotivo. De tanto falar sobre isso, de tanto me justificar sobre isso, de tanto tentar me entender e tentar entender os amigos, eu acabei virando quase um especialista nesse assunto de explicar e tentar canalizar o que essa paixão por carros faz na gente. Hoje eu estou lançando, orgulhosamente, o meu primeiro livro, é um manual do GearHead. Simplesmente é uma maneira que eu encontrei de compartilhar mais profundamente por que nós gostamos tanto de carro. Para explicar de onde vem essa paixão, sei lá, como é que você lidar com isso se você é uma criança, para entender mais profundamente o marido ou a esposa que é apaixonado por carro, para entender o familiar como inclusive direcionar isso de uma maneira efetiva, sabe? Para que não seja uma coisa negativa, para que seja uma coisa positiva, eu conheço milhares de pessoas que têm extremo sucesso por aproveitar essa paixão de uma maneira boa. Então, acompanhe esse episódio, eu vou estar mostrando algumas pessoas que são referência, na minha opinião, de casos ou de entusiastas automotivos que eu acho que vai ser muito legal de compartilhar. Vocês vão acompanhar o lançamento do livro, eu vou estar aqui fazendo o lançamento ao longo do episódio, vocês vão ver isso aí, está recebendo aí várias pessoas que vão vir para participar dessa cerimônia, para pegar um autógrafo, para entender, e eu tenho certeza que as pessoas que vão vir aqui no evento são as pessoas que realmente são as mais apaixonadas. Quem não tiver oportunidade de vir no evento vai estar acompanhando também, então, e também através desse episódio. Então, coloca na TV, chama a família aí, pão de queijo, chimarrão e vamos assistir esse episódio que vocês vão gostar. Hoje é um sábado aqui, é um dia que a loja está fechada, está todo mundo, não tem ninguém trabalhando praticamente, a não ser o pessoal que está me ajudando aqui, o time, e a gente está preparando para o evento de lançamento que vai ser amanhã, que vai ser no domingo, né? Hoje é dia 9, o lançamento do livro efetivamente vai ser no domingo, dia 10. É um dos momentos que eu mais gosto de parar e poder bater um papo justamente sem agitação. Tenho certeza que vocês vão perceber a correria que vai ser no dia do evento, no dia do lançamento. E eu acho que é importante, assim, explicar um pouco do que que me motivou a fazer esse livro e do que que vem me motivando, não só pelo livro, mas o que vem me motivando a compartilhar com vocês sobre essa questão do entusiasmo automotivo do cara que é o gearhead dessa loucura. Eu vejo que muita gente não entende ou não sabe usar de uma maneira proveitosa essa paixão por carros. Eu vejo que, às vezes, se a gente canalizar de uma maneira errada, isso acaba virando, seja um problema, um vício, uma despesa, atrapalhando a família, os filhos. E é aí que eu me preocupo. Eu acho que a pessoa entender o quanto ela pode usar alguma coisa que motive ela muito, que motive ela acordar de manhã, que motive ela trabalhar, que motive ela correr atrás para que isso torne a vida dela melhor e para que isso traga oportunidade é uma diferença muito sutil para quem se prejudica por esses fatores. Então, eu acho que quando a gente explica de uma maneira mais profunda, como eu explico aqui no livro, o que que faz a pessoa pensar dessa forma e, inclusive, até opinião médica sobre isso, porque isso não é uma coisa que o cara aprendeu. Tem gente que nasce gostando de carro. Ou em algum fato na vida, em algum momento da vida, alguma coisa clicou e essa pessoa mudou para gostar muito daquilo. Só que tem um outro negócio que eu acho que é legal, que é o seguinte, isso aqui a gente aborda para quem é muito ligado em carros, por exemplo. Só que se for pensar, todo mundo é muito ligado a alguma coisa. Não importa o que é o carro. Tem gente que é muito ligado a avião ou outros tipos de máquina, mas tem gente que é muito ligada a viagens, tem gente que é muito ligada a plantas ou caça. Existem inúmeras ou milhões de variações desse sentimento similar. Então, entender que, na verdade, a nossa motivação de vida, a maneira como a gente acorda de manhã e como a gente literalmente vai dormir pensando em alguma coisa, é a mesma, não importa o objeto do desejo. Só que a diferença é, para todos esses, como se tornar isso uma coisa positiva na vida, sabe? Então, eu digo que eu incentivo as pessoas a que elas, assim, por exemplo, uma frase minha é tá com medo, vai com medo mesmo. Ela é, a leitura dela é que, na verdade, às vezes a gente tem medo de tomar uma decisão, de correr atrás de alguma coisa, porque tem receio da reação, ou se vai errar, ou o que os outros vão pensar, e o que eu digo é o seguinte, todo mundo no mundo tem medo, ou tem uma sensação de preocupação no momento que vai tomar ou fazer uma decisão importante. Isso não muda de pessoas, a diferença é as pessoas que vão com medo mesmo, no sentido de que ela entende que ela precisa superar aquele momento, ou ela precisa enfrentar aquele momento para conseguir o objetivo maior que ela quer. Isso vale, inclusive, uma outra brincadeira que eu faço, eu brinco que eu sou envergonhado, né? Eu digo assim, para quem me... Os meus amigos mais da antiga, uma das primeiras brincadeiras que eles fazem comigo, a reação é eles dizem, cara, tu era um cara envergonhado, como é que tu tá na frente do YouTube, tá falando para todo mundo, tu virou uma pessoa pública? E eu disse, cara, eu continuo envergonhado, agora eu vou envergonhado mesmo, entendeu? Então, é um exemplo mais sutil desse ditado. E quando a gente começa a entender o princípio da mente, assim, consegue entender como é que a gente pode canalizar a nossa energia, a nossa mente, as coisas começam a transformar, sabe? Eu digo isso, assim, como um motivador para todos vocês que estão assistindo isso aqui, para a família, seja um... Cara, uma criança, tem criança de 5 anos que assiste, tem idoso aí de 80 anos que também é um GearHead. Então, isso aqui vale em qualquer fase da vida, não tá nunca muito tarde para começar alguma coisa, e também nunca tá muito cedo para começar a se dedicar e fazer alguma coisa, sabe? Então, entender esses princípios é uma coisa que eu fico muito feliz de compartilhar, sabe? E a minha trajetória, eu já estou aqui agora atrás aqui do museu da FuelTech, e a gente... a minha trajetória, ela envolveu muitos fatos difíceis, ou desafiantes, ou de fracassos, de falhas, e também as vitórias. Só que quem não passa pelos fracassos, quem não fracassa, ou quem não se tenta até o limite para errar, e não erra, por exemplo, por falta de esforço, por falta de tentativa, essa pessoa nunca vai acertar. Ou ela não vai acertar o suficiente. Outra analogia que eu gosto de fazer é o seguinte, imagina que tem um piloto de circuito, e o teu objetivo é fazer a volta mais rápida, bater o recorde da pista com aquele carro. Se tu não puder te permitir errar e sair em algumas curvas, ou em todas as curvas, para descobrir o limite de cada curva, é impossível bater o recorde da pista. É impossível. Tu vai ter que achar os limites, errar nas curvas, para poder descobrir aonde é o limite de cada curva. Só depois de errar em cada curva, que vai conseguir bater o recorde da pista, ou chegar próximo disso. Então, isso aí serve para tudo na vida, sabe? Se um dia tu quer fazer alguma coisa, mas tu está com receio de fazer, seja abrir um negócio, seja trocar de emprego, seja buscar uma oportunidade maior, seja, sabe, começar um projeto diferente, mas tu acredita naquilo, tá? Não tentar vai garantir que tu falhou, porque tu simplesmente nem tentou. Então, no momento que tu entende que tu precisa tentar e se permitir errar, é aí que começam as coisas a realmente funcionar e dar certo. Isso aí tem tanto uma escala pequena, quanto uma escala gigante, sabe? A diferença é que tu tem que entender quais os limites que tu pode errar. Não vai pegar uma... Inconsequentemente, vou pular dessa sacada agora aqui, porque eu imagino que eu possa voar. Aí tu também tem que ter uma noção do risco. E aí entra a questão do medo. O medo é o que nos ajuda a ter a noção do risco. Se a gente está com medo de alguma coisa, tem que parar e pensar, não, por que eu estou com medo de pular nessa sacada? É porque talvez eu vou me machucar. Será que é coerente eu pular nessa sacada? É, parece que não. Então, aí tu diferencia um pouco da loucura ou da insanidade, digamos, ou da confusão para realmente algo que seria o teu objetivo, sabe? Que seria realmente um objetivo de performance, uma coisa que tu está buscando fazer. Outra motivação, outra frase que eu acho que é legal, até aprendi ela com um grande amigo Sérgio Sapinho, não é tentar para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Então, tem uma diferença grande nisso, sabe? Um monte de gente tenta alguma coisa para ver se vai dar certo e aí se na primeira tentativa deu errado, essa pessoa desiste. Isso aí não vai conseguir. Essa pessoa vai acabar tentando só o fácil, talvez alguma coisa fácil na vida dela vai dar certo. O que as pessoas de grande sucesso no mundo, em todos os aspectos elas têm em comum, é que elas entendem que elas vão falhar e que elas têm que tentar até dar certo. E às vezes tem que tentar de formas diferentes. Tem uma diferença muito tênue entre a teimosia e a persistência. Teimosia é quando existem todos os sinais de que está tentando fazer não tem sentido, não vai dar certo, e tu teimosamente insiste naquele erro, tu repete o erro, repete o erro, repete o erro, versus a persistência. A persistência é quando tu entende, tu acredita e tu tem sinais de que aquilo ali vai dar certo, só que não está dando certo naquele momento. Então tu tem que persistir e ter resiliência para seguir. É muito fácil falar depois, porque aí a mesma coisa é a seguinte, o cara, quando ele tenta uma coisa muito fora do comum, ele é um louco e teimoso, mas quando dá certo ele é um gênio. Então também vai existir, num momento que está dando errado, poucas pessoas diferenciam entre teimosia e persistência, mas quando deu certo o cara vira um gênio. E eu digo isso por carteira própria mesmo, porque eu falhei centenas ou milhares de vezes na minha vida e eu tive persistência e ao mesmo tempo eu entendi quando eu estava sendo teimoso em alguma ideia para poder mudar. Então assim, aqui eu procurei dar algumas mensagens que de certa maneira eu detalho mais no livro, eu trago um pouco mais elaborado o porquê e são formas assim que ajudam a gente a entender como canalizar exatamente essa energia toda que a gente tem da paixão pelos automóveis, ser um gearhead para a nossa vida. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, que elas no final estão ligadas. Tem um monte de gente que consegue trabalhar com o que ama, com o que gosta, mas mesmo trabalhando com o que gosta, ainda assim é um trabalho. Não se esqueçam disso. Às vezes a gente tem a impressão de que alguém que trabalha com carros ou trabalha com performance e que essa pessoa é feliz o tempo inteiro, o trabalho exige diferença, é muito exigente em termos, é diferente de um lazer. E ao mesmo tempo tem muita gente que trabalha com uma coisa nada a ver, o cara é médico ou ele tem alguma outra profissão nada relacionada a carros e ele, com essa profissão, ele consegue permitir ter os carros dele, a paixão pelos carros e ele consegue realmente suportar essa paixão pelos carros financeiramente por uma profissão que é diferente. Então, existem variações inúmeras e cada um tem um perfil diferente. Eu estou recebendo agora aqui hoje duas pessoas que eu convidei para gravar parte desse episódio porque eu acho que são justamente casos muito legais que vocês vão curtir a história dessas pessoas e vão curtir um pouco da história dos carros e por que eles fazem para mostrar uma diversidade exatamente entre os apaixonados por carro. Vamos conhecer esses carros agora. Vem comigo. Convidei um cara aqui muito especial, Bruno Kloss. E aí, tudo certo? Como é que o nome da tua empresa é Kloss? Kloss e Kühne. Nós podemos falar Kloss e Kühne. Kühne, tá bom. O nome é difícil mesmo para ser complicado mesmo. Coisa de alemão. Esse cara aqui é meio alemão, meio brasileiro. Doblé tchapa, né? Mudou, tu morou na Alemanha? Morei quatro anos lá e fui fazer meu mestrado. Sou formado em Engenharia Mecânica no Brasil. Fiz o mestrado em Engenharia Automotiva lá. Na época era em segurança. Fiz a minha tese de mestrado na Porsche. Fiquei dois anos em Weiser mesmo, no desenvolvimento. Mas sempre gostei de carro antigo. A veia era mais forte, o sangue era forte nisso. Voltei para o Brasil e o meu brinco na minha mãe falou para fazer medicina. Eu entendi oficina. E agora eu estou até hoje nessa, né? Mas eu convidei esse cara aqui porque o Bruno é um cara apaixonado por carro que seguiu uma linha meio fora do comum, né? Do padrão. Tu foi para o exterior primeiro, te especializou muito, aprendeu muita coisa e aí tu viu que tu podia aplicar aqui muita coisa, né? É, exatamente. E fazer uma oficina, na verdade nem se você chama de oficina, mas é uma empresa, né? É, eu não sei também. Honestamente não era o plano de ter uma oficina no início, mas foi virando que eu sempre gostei. Eu sempre fiz isso no serviço de oficina e hoje é uma oficina, sem dúvida nenhuma. E cara, eu não fui lá pessoalmente, ainda, tá? Mas eu fiquei devendo para ele essa visita, tá? Culpa minha. Não, mas a agenda é corrida. Eu devia ter ido nessa semana, mas eu não consegui ir na tua oficina, então eu vou te pedir o seguinte, eu já combinei contigo, né? Tu vai fazer um vídeo mostrando um pouquinho da oficina, só para o pessoal entender, porque eu acho que pouca gente tem noção da estrutura e do profissionalismo e do nível internacional que ele é. Eu sei porque eu tenho o meu sócio lá na ProLine, o da ProLine, o Eric, que tem um Porsche que comprou uns 70 e poucos agora. Isso, é, uns 80 e poucos. Ele, eu mandei as fotos para ele da tua oficina e ele babou. Ele disse, cara, onde é isso? Como é que é isso? Vai pegar o avião dos Estados Unidos para ver a oficina? Então assim, é legal a inspiração para muita gente que o cara trabalha com vários níveis, especialmente para quem de repente nunca viu uma oficina num nível tão alto. Eu vou dizer que talvez seja uma das oficinas com o nível mais alto do Brasil. E no mundo, até falando um pouco mais. Eu acho que tudo vem, Anderson, de querer se especializar num produto só. Eu acho que tudo a gente não consegue fazer. E eu aprendi cedo, talvez pela engenharia, pelas experiências, que quanto mais focado tu é, mais tu entrega. E eu tomei uma decisão que foi difícil no início, de só trabalhar com um Porsche, mas vai ter mercado, não vai ter. Poxa, é impressionante o mercado que tem. E hoje tu faz Porsche para o mundo inteiro, né? Hoje a gente está. Os caras mandam um Porsche do exterior para fazer aqui, né? Isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o vídeo para vocês entenderem um pouco da oficina ali, porque eu mesmo vou ter que olhar depois para entender. Mas assistam um pouco para vocês entenderem o que é o naipe da oficina. O que é o naipe da oficina ali? Bom, Anderson, vamos lá. Como a gente combinou, vou te mostrar um pouco da empresa. Então aqui é a área que a gente tem os carros que chegam para projeto, então seria um pequeno estoque que a gente tem, que está aguardando para começar. Como eu te comentei, a gente tem basicamente quatro linhas de trabalho aqui na empresa. A gente tem a restauração, a gente tem a manutenção, a gente tem os projetos que são de rua e pista e a gente está com um projeto novo que seria um carro para off-road. Em breve a gente vai estar mostrando um pouco mais disso. Esse aqui é um exemplo bom de uma das linhas que a gente faz, que é o carro de rua e pista. Então é um carro que vai ser super confortável para viajar, mas também um carro divertido em track day. Aqui a gente tem um outro exemplo que é um carro de restauração, esse Porsche laranja, é um 1978, 930 Turbo, que ele é um carro basicamente original, porém com upgrade de injeção, que a gente vai estar usando o FuelTech, obviamente, e um upgrade bem bacana de suspensão também. E mais alguns detalhes que a gente dá uma melhorada no projeto. Bom, e claro, a gente tem uma linha que seriam talvez os projetos inusitados, como esse Porsche aqui, que é feito nos anos 80 na Alemanha, pela própria Porsche. Foram 220 unidades, 210 unidades aproximadamente produzidas, que a gente também toma conta e cuida para que ele continue funcionando. Uma parte que é inerente do nosso negócio é a manutenção, afinal a gente reforma, bota os carros para andar. Esse aqui é um caso que está fazendo uma manutenção completa aqui e a gente atende desde o 911 antigo até os 911 mais modernos também. Bom, e um projeto especial que a gente vai dar um pequeno spoiler é essa série aqui que são carros, vamos chamar assim, off-road e que logo mais vocês vão acompanhar a evolução do projeto. Viram aí? O negócio é sério, né? Mas agora para entender melhor, nada melhor do que um exemplar aqui que tu carinhosamente nos trouxe para expor aqui no nosso evento. Fala um pouco da loucura desse Porsche porque talvez é um dos mais extremos que a gente tem conhecimento, né? É, eu acho que sem dúvida, assim, ele, esse é de um cliente, um grande amigo e cliente que é um dos primeiros clientes da empresa e ele, eu brinco que ele tem uma coisa que se chama anorexia mecânica, assim, ele tem um pavor de peso. Então, a primeira regra quando a gente pensou esse projeto era que ele fosse muito leve. Então, tudo que deu para fazer de dieta no carro a gente fez, a base dele é um carreira 1982, um SC, que é um carro que pesa em torno de 1.300 kg. Hoje, esse carro com o tanque seco ele está com 946 kg. 946 kg, isso é o peso de um Gol. É, assim... Então, a gente fez teto de carbono, capô de carbono, portas de carbono. Mas isso é interessante, o capô de carbono, e tu vê que ele é fininho ainda. É. Aqui é lata ainda, os dois paralelos ainda são lata. O teto é de carbono. Teto de carbono. E deixou exposto, ele pintou aqui, vocês pintaram aqui, mas deixaram exposto o teto. É, a gente emenda, a gente corta o aço e depois emenda uma folha de carbono. Mas isso aqui é o quê? Isso é aço. Aqui é aço? Aí aqui emendou a folha de carbono. Isso aí, ela é um quadrado em todo o teto e a gente deleta o teto solar e a chapa de aço. Aqui são 22 kg. Cara, e esse carro, toda essa fabricação de carbono, tudo feito aqui no Brasil? É, tudo que foi instalado, sim. As peças são importadas, porque hoje, infelizmente, a gente não tem a tecnologia aqui, mas a instalação é toda assim. A última instalação foram as portas, que são de carbono. Ainda tem os para-choques dianteiro e traseiro e a tampa do motor também. E aí, internamente, no carro, a gente tem os dois bancos e o painel inteiro de fibra de carbono. Bancos aqui, então, obviamente, fibra de carbono. Os dois. Os dois. Esse tecido aqui... Esse tecido chama pepita. Tá. É um tecido que a Porsche oferece até hoje. O nome em inglês, se não se não me engano, é Houndstooth, que seria dente de cachorro, que se tu olhar bem perto ele parece um dentinho. Ficou famoso antes com a Coco Chanel, que usou em alguma roupa. Não entendo muito de moda, mas é algo dos anos 60, 70. Clássico da Porsche e um opcional até hoje. E eu fiz um... Eu acho muito legal esse tecido e bem da época de... Pra mim, de 80, assim, também. Que eu fiz pro meu DeLore. Eu comprei um banco da Recar que eles vendem com esse tecido. Sim, sim, sim. Legal, é clássico. Clássico alemão esse também. É. E cara, aqui o Santo Antônio, então, fez a gaiola porque esse carro também... Com toda essa fibra de carbono, ele aumenta ou diminui a rigidez? Ele... Em algumas partes ele diminui e aí a gaiola tem duas funções. Proteção e rigidez. O 911 é uma carroceria conhecida por mexer. E ela soldada dessa maneira, a gente elimina qualquer tipo de vibração. Esse é o único adicional que a gente fez e trouxe peso pro carro. Sim. Tudo o resto... Todo o resto foi... E cara, tudo é de fibra de carbono aqui dentro, né? Isso. Painel de carbono, os fundos dos instrumentos de carbono. É, tudo é fibra de carbono. Onde deu pra salvar peso, foi salvado o peso. O teto aqui, o forro de... É, o forro ele não tem, na verdade. Sim, é só um couro colado. Ele é só um couro, na verdade. E a gente fez sem forro por causa da gaiola também. Cara, isso aqui é legal, hein? Eu tô precisando de uma solução pra minha Mercedes. Porque a gente botou o Santo Antônio e não consegue botar um forro ali. Santo Antônio é o terror do estofador, né? Então a gente... Mas aí dá pra botar um couro colado, assim. É isso aí. Literalmente, como se fosse um cobrir um painel. Exatamente. Aí tu não bota... Se tem espaço, dá pra botar um isolamento ainda, tipo um Dynamatico. Se não, tu simplesmente bota o couro e deu. Caramba, que legal, meu. E esse carro... Tem umas malandragens aqui também. É, na verdade, as laterais a gente conseguiu comprar, como a Porsche faz hoje, que chama Gorilla Glass. Eu não entendo bem, mas até onde eu sei é o mesmo vidro que usa em telefone, smartphone. E aqui atrás ele é Lexan, realmente. Mas é um Lexan próprio, assim. É um acrílico, é. Sim. De vidro a gente reduziu perto de 14 quilos. Cara, e olhando assim é zero, não tem. Botou nas borrachas, tudo, né? Tudo, ele monta, ele é próprio, né? É uma vantagem do 911. A Porsche hoje tem uma divisão que chama Classic, então eles produzem 85% das peças desses carros até hoje. Ah, é? Então tu vai no Brasil, infelizmente não, mas no exterior, tu vai num dealer em Atlanta, tu chega lá na Porsche Atlanta, vai ter farol, vai ter o que tu quiser, e a gente toma, então, vantagem dessa situação pra poder restaurar eles da melhor maneira possível. E mecanicamente, assim, isso pra... Eu acho que todo mundo sempre curte, né? O cara fez um motorzão aqui, pra vocês dizerem, é um motorzão, né? Exatamente. O carro tem um motor 3.6, e aí é essas coisas de carro antigo, né? A gente evoluiu o motor pra um cabeçote de dupla vela por cilindro, então, originalmente, o 911 tem uma vela por cilindro, esses cabeçotes aqui, eles já são duas velas por cilindro. Esse é o primeiro upgrade, né? Claro, a gente aumentou um pouquinho a litragem do motor, então ele tá hoje em 3.6, original ele é um pouco menos, e a cereja do bolo agora, da última obra que a gente teve nele, foi o desenvolvimento desse kit de ITBs, que são essas borboletas individuais, e tudo gerenciado com a FuelTech. Cara, e aí essa é a parte legal, porque esse cliente até, um cliente que já é antigo teu, e até vou falar um pouco, brincadeira com ele quase, mas ele nunca considerou usar uma injeção nacional, né? Não, não. E há muitos anos atrás, e aí ao longo dos últimos anos que ele começou a reconhecer, e agora ele é um fãzaço, né? Exatamente, exatamente. Todos os carros dele estão botando FuelTech, né? Exatamente, em 2017, a gente, quando a gente começou esse carro, eu comentei, eu disse, cara, se o carro vai pro Brasil, a gente tem toda a questão do etanol e tudo, vamos colocar FuelTech, porque a injeção alemã original não vai dar conta e tal, e na época, ele e muita gente, talvez não conhecia a FuelTech, não sabia do momento, eu já conhecia, a gente tem amigos em comum, a gente já se conhecia também, e eu vim batendo o pé, então, finalmente, a gente chegou num consenso, eu disse, cara, não monto mais se não for com FuelTech, porque a gente passou muito trabalho com as injeções originais. Sim, acaba custando caro pra ti, né? Muito, muito, muito. E tu não vai cobrar o carro. É, e o carro não rendia, e aí, quando a gente fez isso aqui, a gente fez até, a gente passou no dinamômetro lá no Alex, lá da W Off-Road, o Maté foi um super parceiro, o Maté da Comp, no desenvolvimento dos ITBs, realmente, o Venzon aqui na calibração, no acerto do carro, e eu acho que o maior ganho que a gente teve, ou os maiores ganhos foram dois, um, o gerenciamento completo do motor, então, hoje a gente usa a EGT por cilindro, bobina dupla, então, por cilindro e tudo mais, então, a gente gerencia o motor, todas as temperaturas, tudo, da melhor maneira possível, porque esse é um motor caro, né? A gente tá falando hoje que, o motor de Porsche é um motor que vai começar em 150, 180 mil reais. Depois eu vou falar pra vocês quanto é que a gente acha que esse carro vale, mas deixa um pouquinho mais pra digerir. Então, a primeira preocupação do motor desses é ter certeza que a gente tá cuidando dele da menor maneira possível, né? E que nem tu falou, né? O cara, quando vê, economiza, eu boto uma eletrônica usada, ou uma eletrônica simples, e até o barata, às vezes o cara é o contrário, né? Exato. Uma eletrônica antiga, ela é mais cara do que uma moderna, né? Exato. Ainda mais nacional, né? Mas é mais uma filoteca nacional. Então, às vezes o cara pega e diz, ah, essa injeção aqui custa, ainda mais com um cara desse que tem um carro de milhões, o cara vai querer pensar, o quanto mais caro, melhor, né? Exatamente. É a tendência desses caras. É, e muito assim, ah, vamos comprar coisa alemã, e não sei o que, até brinco, bom, o Anderson é alemão, eu sou alemão, se é por isso, já é alemão isso aqui. Mas, enfim, a gente convenceu, e não demora muito pra convencer, né? Hoje a FuelTech tem tanto caso de sucesso que é tranquilo de convencer. E o cliente está super contente. Acho que dá pra até eu dar um número, por exemplo, a cavalaria final do motor, ela meio que se manteve. A gente conseguiu lá no rolo do Alex, 212 cavalos de roda. Mas o mais interessante, que dos 2 mil aos 4 mil RPM, porque esse carro tem um comando também bem brabo, a gente teve um ganho médio de 36 cavalos. Então, essa faixa que era a morte, porque a injeção não dava conta, ela foi completamente restaurada agora pra performance total. Então, imagina um carro de 900 e poucos quilos, com 250 cavalos, um pouco mais de 250 cavalos, e o aspirado 6 borboleta, que é uma coisa muito nostálgica. Que é um clássico, porque esse carro é um tributo ao RSR, que era um carro de corrida dos anos 70 da Porsche, que fez história, né? A Porsche é uma marca que tem história em pista, criada em pista, e esse era justamente essa configuração. Era um motor aspirado, com as borboletas individuais, era uma injeção mecânica, tipo diesel adaptada pro carro na época, e o alicerador era um botão, que foi o que a gente tentou fazer aqui também, né? Vamos dar uma volta, então? Vamos, vamos, bora. Vamos lá. Pegou frio, ó. Isso aqui não é armação, tá? Bateu o arranque. Isso aí os caras mais primos, né? Isso é... Tem que funcionar. Tem que pegar na hora e deu, né? Não tem choro. E aqui é o seguinte, aqui a FuelTech tá escondidinha no portal luva, ó. Deixamos o portal luva aberto, depois eu mostro pra vocês. O ITB, ele dá uma dificultadinha embaixo, né? Fica um pouco mais... Não, mas tá... Imagino como é que deveria ser o original, esse aqui, muito. Cara, é um carro clássico, né? É. Já andou bastante nesses antigos assim ou não? Cara, eu não sei se eu nunca andei. Acho que talvez é a primeira vez que eu andei num carro assim. Vai gostar. Meu, o painel é muito legal. O painel é muito legal. A gente sempre tentou fazer o mais simples possível, assim, tudo, sabe? E duro, né? Esse carro não tem nenhuma... Nenhuma bucha de PU ou bucha de suspensão de borracha. Ele é inteirinho com os braços em CNC. E uniball nas junções do carro. Caramba. Ele não tem folga, ele não tem nada. É race, é race mesmo. É race total, né? Peraí que eu tô tentando acertar a nossa câmera aqui, ó. Cara, é muito sensação do carro. Dá pra sentir que o carro é leve. Percebe que o carro é leve, porque é como ele copia a pista, né? E não é nem só a suspensão, porque tu pode ter um carro pesado que copia a pista. Exato. Porque a suspensão é dura, né? Esse carro aqui tu vê que a suspensão trabalha, né? Ela não é dura a suspensão, é um carro é leve. Exato. Eu acho que essa é uma mudança de cultura bem europeia, assim. Porque os europeus prezam muito pelo carro leve, né? E no Brasil a gente preza muito por HP, assim. E aqui foi uma desconstrução, assim. Ah, não vai ter um HP tão alto, mas a leveza que o carro tem faz com que ele funcione de uma maneira impressionante, assim, na verdade. Claro. Cara, esse é um carro extremo, assim, então tu tem menos proteção acústica, tu ouve bem mais. Dá pra fazer um carro super confortável, mas esse aqui foi pensado inteirinho na performance, né? Vou brigar o último, né? Ah. Esse aqui então é segunda marcha. Ah. Cara, empurra bem mais que o cara imaginaria, pelo peso, né? Ainda tem que usar a ponta-ataco pra maioria das coisas, né? Ah, aqui é feio. Posso aqui já? Cara, que legal, meu. Então tudo é meio seco nele, né? Sim. Então o engate tudo é meio forte, tem que ser tudo com um pouco de força. Cara, ó, como gira forte e fácil, né? O câmbio. Que câmbio é esse? Esse aqui é um câmbio 915 original dele, só que tem uma relação de câmbio de tempo de época, na verdade. Então é um pouquinho mais curto. Cara, ó, meu, empurra, meu. Empurra bem mais. Ah. Bem mais que eu esperava te falar a verdade. Cara, até que nem tu falou, a gente tem uma construção na cabeça de HP, de HP, mas pega um carro turbo com 500 cavalos que tem leg e não anda que nem isso aqui. Não anda, não anda. E eu acho que uma vantagem, que tem um mito, assim, por trás do 911, ser um carro perigoso, porque ele tem o motor atrás. Eu tô há anos mexendo com o 911. Eu nunca passei por uma situação de perigo, assim. Porque, na verdade, esse peso, ele tá te gerando muita tração. Sim. É o que acontece aqui, o carro não patina. Pra fazer um burnout aqui é quase impossível. Sim. Que é algo que a maioria não gosta dos 911, porque ele é um carro meio certinho, assim, então ele bota tudo no chão, só. Pode falar. E eu acho que, claro, aqui a gente tá andando em linha reta, mas o... Essa curva que seria o trino. O tesão é uma curva. É? O tesão é realmente... É, esse carro, no circuito, deve ser. É. Ele é um carro super legal e hoje ficou muito balanceado, então se você andar no dia-a-dia também dá pra andar, assim. Cara, e a maior coisa que o pessoal tava... Pra quem ficou curioso, o valor desse carro aqui, se tu for dizer, não que o carro não tá à venda nem nada, mas quanto é que tu diria que vale esse carro hoje? Ah, hoje pra fazer um igual com todas as peças de carbono, com todo o desenvolvimento que tem, seria no mínimo dois milhões de reais. Dois milhões de reais, né? Um carro base hoje desses, pra começar um projeto, é um carro de quinhentos, seiscentos mil reais no Brasil e dali em diante a gente só aumenta a conta botando peça de qualidade. Cara, muito incrível. É? Isso aí. E vale, né, cara? É. Ele entrega. Eu acho que isso tem uma coisa que o 911 faz. Dá sempre uma volta a mais, assim. E é algo que eu... Porque eu comecei minha carreira não exatamente gostando de Porsche, mas gostando de carro e como é que eles funcionavam. E a Porsche foi a marca que eu me identifiquei como a melhor solução pro automóvel, assim. Eu acho que tudo que eles criaram é muito inteligente. Então foi assim que eu me liguei com a marca e é por isso que eu trabalho até hoje. Mais uma vez vou voltar. É, eu ia dizer pra eles ficarem aqui. Tá, vai falar de novo. Peraí. Cara, e eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma vontade... O meu gosto pro carro é muito eclético, assim. Eu gosto de ter um pouco de cada. Sim. Assim, eu nunca vou ser um cara que vou ter todos os carros igual. Sim, sim, sim. E o Porsche é um que tá na minha lista. Sim. Há muitos anos, mas não tá me ajudando muito. Porque ali o preço dos Porsche é cada vez mais difícil. Mas se eu fosse pegar o critério de um... Na minha opinião, um Porsche é o seguinte. Eu gosto de um carro que... Não, não sou um Porsche. Eu gosto de um carro que ele tenha valor real, assim. Do tipo, não só porque ele é uma obra de arte, mas porque ele realmente é um carro que... Eu gosto daquelas gerações menos apreciadas. Sim, sim, sim. Um underdog aquele. É, umas gerações que pegaram um hype maior do que eu deveria. E tem umas que, pelo contrário. Qual que é a geração de Porsche, na tua opinião, que talvez seria o carro pra esse perfil? Acho que, sem dúvida nenhuma, a primeira geração refrigerada água, que é o 996. Tá. Que seria ali os carros de 98 até 2004, se não me falha a memória. Esses carros... Porque, cara, o 996 turbo é muito mais barato. É realmente em conta, né? Comparado com os... Até os 997, bom, nem se fala os 993 e... É, a Porsche sempre se divide em dois modelos, tanto vai ter o 996.1 e o 996.2. O ponto 1 foi a experimentação da refrigeração à água. O 996.2 já é a confirmação do know-how. Então, é um carro super estável, sem alguns problemas, ou vamos dizer assim, não são problemas, mas desafios que o outro tem, entendeu? Vou fazer a volta aqui um pouquinho mais rápido, só pra tu ver com a velocidade. Caramba! Caramba! Não, olha, tem muito a poder. É leve, cara. Eu tive que repensar o conceito, assim, dessas histórias de fazer tudo leve. Sim. A cereja do bolo, a última coisa que o dono fez questão de botar foram os prisioneiros de roda em titânico. De titânico. O tamanho, a caça, o tudo que pesa no carro. Caramba! E ainda tem banco de trás, né, pra levar as crianças. Tem, tem. Ah, ele tem duas filhas e elas gostam bastante, então essa é a única condição desse projeto aqui. Tem que manter os bancos, que é um carro de família até hoje. Isso aqui ainda vem a calhar no episódio de hoje, né, que eu tô falando do manual do GearHead. Tem coisas que não é difícil de explicar, né, pra uma pessoa é muito importante. O cara quer ter, ele tem algum critério, alguma coisa assim, que aquele carro precisa atender, né. E eu acho que pra quem faz os carros pros outros, assim, tu tem que, às vezes, tu não precisa acreditar, tu não precisa entender, tu só precisa acreditar no, se o cara pedir um critério muito específico, saber atender isso aí é um dos segredos, né, inclusive. É, eu acho que, na verdade, o carro pro homem é um objeto que é difícil de explicar o porquê ele tem, assim, vamos ser honestos, se tu quer um carro pra ir de A a B, tu tem soluções aí abaixo de 50 mil reais, qualquer coisa, mas é por causa dessa vontade quase que primitiva de nascer um Bugatti, que tu fez na empresa que fez, que a gente trabalha o que trabalha, o cara não sabe ficar porquê que ele precisa, ele só sabe que ele precisa, então... Dá uma arrancadinha aqui. Dá uma arrancadinha aqui, então, peraí. Mas é louco os carros, né? É louco o carro. Ah. E ele tem ainda um... Ele pegou embaixo aqui? Ele pegou, mas a gente tem um lift, ó, ele levanta 13 centímetros a dianteira, ó. Tá levantando a dianteira aí? E aí pra poder entrar em garagem e coisa assim, ele já não vai pegar, ó. Que animal. Pode voltar de frente, assim, mesmo. É, não vai voltar muito, mesmo. Cara, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Eu que agradeço. Não só é legal compartilhar aí com as pessoas um tipo de projeto tão extremo, né? A gente tá falando hoje no episódio sobre entusiasta automotivo, que é desde o cara que trabalha, como tu, como eu, pro cara que é o colecionador, o cara que tem a paixão por isso. Então, acho que dá pra exemplificar, nesse carro aqui a gente conseguiu exemplificar alguns extremos muito interessantes. Exatamente, é. A vontade, acho que todo mundo que gosta de carro é a mesma. A questão é só em que patamar tu consegue botar essa vontade pra fora, né? Cara, e o teu patamar, os teus clientes tá fantástico, parabéns. Legal, obrigado. Fico feliz de ver uma empresa no Brasil com esse patamar mundial aí. Da mesma forma, gente, a gente só consegue hoje andar com esses carros graças à FuelTech, então, é uma ajuda mútua aí, uma cooperação. Show, tamo junto. Valeu, obrigado pela voltinha aí. Eu que agradeço. E aí Amém. 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 Incrível a Porsche, né? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o outro carro no aeroporto e eu vou fazer um agrado para ele. Ele é um Gearhead, mas eu acho que ele nunca andou com um carro desse na vida. Eu vou com o meu Mazda RX-7, que tem pouquíssimos no Brasil e no mundo desse estado, talvez nenhum. E eu estou louco para andar com ele, precisava de uma desculpa. Tem três novidades nele. Um eu botei essa tampa do porta-malas de fibra de carbono ali, esse eu abro depois. E coloquei embaixo o spoiler aqui, o difusor atrás dele. E a terceira novidade, eu coloquei o câmbio original do carro de volta, que era os cinco marchas que tem a primeira marcha bem melhor. E uma embreagem da Ceramic Power novinha assim, de dois discos de Kevlar. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a dirigibilidade dela. Vamos ver a funcionadinha, a ralha ali que legal. Eu estou muito curioso, supimamente. Eu estou muito curioso. Eu não estou muito curioso, eu estou muito curioso para mostrar o carro do carro de carro. E aí, eu estou muito curioso. Eu estou realidade. Eu tenho umьindo de um 용cido. Mas ele está mais curioso de eu. Que câmbio delicioso, que dirigibilidade boa ficou, estou contente Esse eu acho que tu não andou ainda, ou já andou no... Nunca, nunca, nunca andei com um rotativo Vamos ver se dá E aí, Martin Tudo bom? Tudo bom? Eu falei para o pessoal, esse aqui é o episódio do GearHead GearHead 100% E tu é meu convidado especial para falar sobre essa paixão sobre GearHead É Não vai... É quase um fanatismo Exatamente Quase um fanatismo Mas vamos falar de Mazda primeiro, tu já tinha andado numa RG7 na vida? Não, nunca, primeira vez, primeira vez no rotativo Acertei então Ah meu, quando tu falou amarelo eu pensei, será? Ah, queria fazer uma surpresa com o Martin Acabei de botar o câmbio de 5 marchas original de volta, que eu tinha um câmbio já todo mexido, que era uma droga de andar Passagem liberada Obrigada Aí está com uma dupla embreagem ou... Dois discos Dois discos Dois discos de... Cerâmica? Não, de Kevlar Ah, Kevlar Muito bom Ele escorrega mais, né? É, ele é mais Mais conforto Eita Surpreendeu É, torque, ele tem torquezinho Boa Não, e tem muito mais do que eu esperava É São dois discos de torque Dois rotativos Dois rotores Dois rotores É, é 1.3 litros na verdade Aham E o consumo, a ideia do consumo num... É foda-se Não, é uma merda É uma merda Ah, tá O Sky é muito ineficiente É Ainda mais com... Queria perguntar aí Com a eficiência moderna e tudo, continua Continua Porque a gente ainda piora Está vendo essa lenta de 1.400 RPM Aham Ele não consegue lidar com... É muito baixa a rotação, sabe? Não, desculpem Ele gira muito Ele gira... Ele gira... A rotação dele é meio que bem alta Sim Então ele consome proporcionar um pouco a rotação Mas ele tem o overlap de... De cruzamento de admissão De válvula de escape Ele não tem válvula Não tem comando, né? Sim, é Deixa eu desligar O overlap, digamos assim Do motor é absurdo, assim Porque a gente faz uma porta tão grande Que entra tanto ar Então ele tem muita lavagem de cilindro Isso aí é o que desperdiço consumo de combustível É um absurdo, assim Mas que números, pra ter uma ideia? Porque eu sei que bebem, mas nunca faço ideia Cara, nunca parei pra tirar Mas assim, é na ordem de 2 por litro A 2 Coisa assim É uma anotanol, sabe? É a mesma coisa que o meu Cuda O meu Cuda faz 2 por litro A metanol Mas legal Agora, e performance eu fiquei impressionado Não, o carrinho é legal E o torque Nos 200 metros com essa potência aqui Eu virei 6 e 4 nos 200 E segue 10 e 2, assim Mas bastante tempo atrás com 2 pneus de arrancada Essa é a diferença Porque ele traciona, né? E o carro ele segue e vai Mas vamos lá Legal Eu quero que tu mostre os teus carros agora Ah, prazer Agora é o seguinte Trouxe o Martin aqui, né? Fui te buscar aí com toda a honra, eu acho, do RX7 Meu primeiro rotativo Primeira volta Pra mim foi uma honra Porque eles te surpreender em algum carro diferente Surpreendeu E tu é um cara de fissurpreendente Vocês vão entender um pouquinho melhor aqui Por que que eu convidei o Martin Pra justamente estar nesse episódio do Gearhead Aqui do manual do Gearhead Porque esse cara é um dos caras mais loucos que eu conheço Na faixa da terra de construção de carros Porque não adianta, não é uma questão Não é uma questão só de dinheiro Não é uma questão de ser louco É uma questão de coerência É uma questão de inteligência É Então assim, eu acho que tu é o cara que reúne Talvez a maioria desses critérios de uma maneira muito exagerada No sentido de muito forte assim Tu é um cara excêntrico no sentido assim Quando tu quer fazer um negócio Tu faz um negócio do melhor E as vezes quando a gente tá fazendo até um negócio mais comum A forma que a gente faz Todo mundo fala que eu tô sempre exagerando É Então tu já sabe A fama Conheci o Martin uns dois anos atrás Na saída do SEMA Show Tava te esperando É, foi legal Pra me apresentar Foi entre aquela E depois disso a gente vem interagindo aí muito Teus projetos aí são fascinantes Eu acho que Até eu brinquei contigo aquela vez no SEMA Falei, cara, mas como assim Tu tem esses carros Tu tem esses projetos E tu não conta essa história, né? Porque dava pra ver na tua paixão de contar aquilo ali E a gente mostrando os carros E tu me mostrando E a gente conversando E aquilo ali é uma coisa muito forte, sabe? E é bem esse sentimento assim Que quando o cara transcende Que o cara não consegue segurar A vontade de mostrar e de fazer uma coisa diferente Que aí que tu percebe realmente quando o cara é realmente apaixonado, né? Eu mostrava realmente o carro pra poucas pessoas E eu tentava sempre me tirar da equipação Ah, esse carro foi feito pelo Celso Terucar Esse motor foi feito por tal Eu sempre me tirava disso Porque eu não queria ninguém falando meu nome Então não tinha Instagram Não tinha foto Eu nunca tirei isso Foi contato contigo que me provocou essa ideia assim Putz, se eu estivesse mostrando Eu pensei eu, criança Tendo acesso a isso Vendo o que é possível já no Brasil E inspirando mais gente pra uma coisa boa Cara, e é exatamente isso Eu brinquei contigo Quando ele mostrou a primeira vez Ele não estava nem confortável me mostrando Eu não entendi se os carros eram da Se tu era um mecânico da oficina Eu não queria falar nem pra ti Se tu era um cara que estava trabalhando E aí eu brinquei contigo Mas tu trabalha na oficina? O que é isso aqui? Ele disse, não Os carros são meus Pá, que legal, cara Tu está realizando um sonho de muita gente E até o fato de tu mandar os carros aqui Pra gente expor no evento Porque a gente está gravando esse episódio Justamente antes do lançamento do livro, né? E eu queria ter uns carros especiais Mas não é os carros, assim É o que tem por trás do carro É, com certeza Porque assim, quando uma criança Ou quando um adolescente Ou um velho Que olha um carro desse, assim Ele vê o cuidado que tem na construção de um carro Ele sabe que tem uma pessoa muito especial por trás Sabe que tem uma pessoa que ama muito aquilo ali Então assim, acho que ter esses carros aqui Pra gente mostrar pras pessoas As pessoas poderem chegar perto e enxergar o carro Ele transcende uma energia muito boa, sabe? E mostra exatamente que tem alguém por trás Que o cara tem que ser louco, literalmente Pra fazer uma paixão dessas E ao mesmo tempo, o seguinte O cara, às vezes, vendo um carro desse Ele consegue se realizar Ele vê Cara, alguém realizou o meu sonho Cara, que legal esse carro aqui Então, acho que essa foi uma das ideias, assim Justamente de mostrar um pouco Do quão profundo é esse sentimento, sabe? As pessoas não entendem, assim E até já te fazendo algumas perguntas, assim Quando que tu começou a ficar, assim Apaixonado por carros? Com que idade, assim, que tu te lembra? Tem um Fiat Miliacento que eu aposto que tu vai filmar daqui a pouco Esse carro era do meu pai A tia dele faleceu e ele ficou com o carro Esse carro sempre eu achei simpático E eu sempre pedia pro meu pai Pô, vamos fazer junto E ele não tem essa veia Gostava muito de carro Mas não tinha veia de modificar, melhorar e tudo mais E o carro não tinha ré E o carro não tinha freio Não tinha direção e tudo mais Aí tu resolveu? Quando eu falei pro meu irmão Acho que era 94 Eu tava com 14, 15 anos Uns 14, 15 mais ou menos Eu falei, pô, vou reformar o Miliacento Ele e um amigo meu falaram assim Nossa, que brega Por que que tu não pinta de vermelho e põe uma faixa espelha de socolono? E eu não deixei aquilo me abater E ao longo do tempo fui trabalhando, fui ganhando grana e pensando cada vez mais Tenho um prazer em ter carros diferentes Olhar especificação, ver como cada um dirige Eu tenho essa curiosidade Mas construir eu descobri que é bem melhor que comprar Aham, é porque é único, né? Sabe? E é uma coisa tua que não acontece sem muito estudo É Porque eu me especializei praticamente em ar condicionado, em couro, em xenon, sabe? Em som Em som, todos os carros tem algum som, alguma coisa específica Hoje em dia eu já entendo muito mais de motor Hoje eu entendo muito mais o papel da Fulltech nos meus carros E é tão complexo, áreas distintas e de conhecimentos técnicos realmente profundos Então são horas É Pra eu poder ter o carro pronto E a gente faz esse carro em parceria, né? Com algumas pessoas E eu fico empurrando eles com tecnologia Sabe? Por que não fazer de titânio? Por que não fazer de fibra de carbono? E fica puxando, 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 puxando Deixa eu pegar um gancho Eles reclamam Mas ao mesmo tempo a gente quer realmente chegar no nível máximo É, e o que tu falou ali, ó Realmente a melhor maneira de aprender sobre alguma coisa É estar interessado por essa coisa, né? Se tu pegar uma criança e botar na escola Numa aula que ela não está interessada Qual que é a chance dela aprender? É mínima, né? E ainda tem pessoas que são mais dependentes disso Da motivação, né? Só que normalmente essas pessoas que elas têm um Pode até ter uma criança com déficit de atenção, por exemplo Nada mais é do que uma dificuldade de botar atenção para algo que ela não tem interesse Eu sei porque eu tenho um filho com TDAH E é desafiante entender isso É desafiante achar o diagnóstico e achar Canalizar, inclusive, esse potencial dele Porque ele precisa ter interesse na coisa para poder se dar bem Então... É despertar um sonho em gente que tem déficit de atenção Uma das coisas mais fantásticas que tem Mostrando esse carro, por exemplo, amanhã no Futex Chimarrão Eu vejo assim que eu posso inspirar uma pessoa que já trabalha na área Pensando, nossa, isso é possível, eu não sabia Que é o que eu mais ando escutando Mas a outra coisa também, pô, esse carro aqui Ele custa certa, tem certo valor Como é que eu faço para conseguir, sabe? O que eu tenho que estudar? Como eu tenho que começar a me comportar diferente na escola? Então, de alguma forma, tu inspira Exato E essa parte do curto prazo, do longo prazo É muito importante as pessoas entenderem Elas podem olhar para as pessoas que realizaram Seu sonho de conquistar um bem financeiro Um bem monetário E eles, às vezes, não entendem que aquela pessoa teve Qualquer que seja a oportunidade que ela nasceu na vida Ela teve que batalhar de alguma maneira Para conseguir chegar ali E, às vezes, é o seguinte Não quer dizer um carro de 10 milhões, 1 milhão Ou 100 mil, ou 10 mil O retorno para cada um Não é proporcional ao custo do carro Ele é, literalmente, proporcional ao que aquela pessoa Consegue sentir que aquilo vai trazer de volta, né? Se saber, se reservar, resguardar Ter a educação De melhorar Tanto faz se o cara quer o carro de 100 mil ou de 10 milhões O comportamento é o mesmo Quanto mais tempo tu segue com aquilo Sem cair Exato Sem dizer sim para a festa e sair bêbado da festa Sabe? O cara fica em casa Fica vendo o YouTube do Anderson Fica aprendendo Sabe? Eu assisto todos Toda vez eu tenho alguma coisa E eu sei que no momento que eu não me dedicar dessa forma É Eu não vou estar conseguindo fazer o que Dizem que não dá É É isso aí E o desafio é mais legal até do que No dia que tu consegue realmente ligar o carro É E andar com ele E isso que eu ia te perguntar Da tua sensação, assim, dos teus carros Qual que é o momento que tu mais curte? Eu sei que todos são legais, né? Mas assim O carro que eu mais gosto? Também pode ser É uma pergunta mais difícil, eu acho Eu definiria como risadas por quilômetro Tá bom Aham O que mais me traz alegria é o da Con 828 É Lembra desse? Não Super pequeno Só 38 feitos no Brasil Aham Pela concessionária da Con Tá, sim Baseada no Fusca Aham Aquilo lá é só risada É, tu vê, né? Aí tu entra num carro de performance Que eu acho hoje um dos melhores carros que tem A nova RS6 C8 Maravilhoso Aham Ativa em ti outras coisas Sim, é outro sentido Agora, quando eu entro no da Con em algum outro carro Que faz sorrir Aham Que você não pensa em nada Aham O que pensam de ti, o que não pensam Aham Status, tem muita gente que tem essas coisas por uma expressão pessoal Aham Eu esqueço Que legal E aí eu amo essa sensação E principalmente ter definido que suspensão, que motor Sim Que injeção, que som E saber cada pedaço do negócio É Porque tem um monte de gente que quando não tem, quer conseguir algo Para quem tem essas coisas Para quem tem essas coisas O que que é importante Ter história com elas Aham Não basta só eu chegar lá e comprar uma RS2 No momento que eu construí ela E que eu aprendi no processo Esse carro, sim, representa alguma coisa É Não, e cara Teus carros Tem dois Três exemplares aqui Na verdade, né Eles representam exatamente essa tua personalidade, né Tu pegou uma Audi RS2 Que é um carro Que tem um sonho De toda a nossa geração Eu me coloco, né Eu tive uma Uma RS2 vermelha Em 2009 Ou de 2007 A 9 Eu tive que vender ela em 2010 Porque eu sei investir na empresa Não me arrependo Porque eu 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 Isso foi o necessário naquela época Foi um momento que eu precisava desse dinheiro Mas eu tenho uma enorme vontade Obviamente É um carro que para mim tem uma memória muito grande, né Ah Então assim Para mim Esse carro aqui me chama muito a atenção, assim Eu sei que tu tem duas inclusive, né Essa aqui Essa é do teu irmão, não é verdade? Essa é um presente para o meu irmão Aham E tu tem a tua E as duas são azuis, né As duas são azuis E azul é a cor mais emblemática da RS2, né Porque foi a que foi feita as propagandas, né Isso É um tom de azul diferente É uma cor que marcou Principalmente por ter todo esse retrabalho da Porsche com ela Ter detalhes da Porsche Mas cera, uma perua também Isso nas propagandas, isso foi uma loucura para a gente É E o Brasil foi o carro O país que mais recebeu É Esses carros fora da Europa Tu vê, não sabia É Cara, esse carro é fantástico É E assim, é da pintura, da cor Até nós estávamos falando antes da gravação aqui Para mim, eu falei Cara, a profundidade está incrível É E aí tu falou que o carro tem PPF, né Tem PPF E eu não tinha percebido Realmente É inacreditável E aí tu estava O que que tu falou? Conta agora nas câmeras aqui Qual que é o processo do segredo para aplicar o PPF? Além de escolher o PPF e fazer a água com sabão de forma adequada Com um pouquinho de álcool em certas partes Saber usar o aquecimento O importante muito é relaxar ela Você coloca ela sem tentar esticar, sem nenhum calor E você deixa relaxar antes de cortar e virar E aí deixa ela com as rebarbas Eu diria no mínimo 3 dias Depende da temperatura de fora Essa oscilação de temperatura Faz o PPF mover Descansar Então quando tu vira ele fica E ele fica E eu posso dizer o seguinte Eu sei que não foi tu que aplicou Mas eu posso dizer que tu pesquisou Entendeu, te aprofundou E aí quando o cara foi aplicar Ou tu deu uma aula para o cara Acontece bastante E eu gosto disso Eu gosto de chegar nessas pessoas especializadas E ter alguma coisa que Para contribuir Que eles pensam assim Nossa, de onde ele tirou isso? Mas que tem essa troca É muito legal E esse nível de aprendizagem Imagina quanta coisa tu vem aprendendo ao longo da tua vida Tu é um cara que é muito rico conversar contigo Porque se a gente for discutir sobre um assunto Tu vai saber alguma história sobre isso Tu vai saber a história daquilo De onde é que veio aquele carro É legal assim o funcionamento Então isso eu acho que é um outro exemplo De novo do GearHead Assim entender que Se o cara canalizar e sempre aprender Aposto que na tua empresa Aposto que nos negócios Inúmeras das coisas que tu aprendeu Tu aplica também Então tudo que a gente está falando aqui Acaba virando uma lição de vida E quanto mais tempo foi indo Todos os projetos que eu já fiz Estou fazendo Cada vez mais eu tive que entrar em assuntos mais técnicos E eu vou dizer Me surpreende Quantas áreas estão envolvidas na fabricação do carro E quão difícil é É Sabe Você pode instalar um som Num carro Tu faz um bom trabalho Agora na hora que tu vai pro próximo Legal Pro próximo Daqui a pouco é um mundo de eletrônica De ajuste De full-tech Vamos dizer Sem dúvida É extremamente difícil Aí tem as qualidades das caixas O tamanho O posicionamento O tempo As frequências Agora é um negócio que eu estou estudando bastante E parece que eu nunca vou chegar lá Porque é realmente fundo Mas tudo isso eu sempre tive em todas as outras áreas Sim Eu lembro uma vez eu estava pesquisando ar-condicionado Como melhorar a eficiência do ar-condicionado Teve uma hora que a internet não basta Eu fui procurar um cara especialista Escuta, eu estou com esse problema aqui Assim como eu já enchi o teu pessoal de perguntas sobre full-tech Tem algumas coisas que eu não É isso aí Mas é assim que o cara aprende e ao mesmo tempo ensina Cara, mas ó Fantástico Acho que o papo é inspirador E as tuas experiências, né Eu tenho certeza que muita gente está assistindo E eu brinco até Quem assiste os vídeos não é só o GearHead É a família do cara também Porque a gente Uma das minhas ideias é passar um pouco além disso Passar o que além disso A gente consegue aproveitar disso, né E outra é Uma honra enorme Ter convencido o Martin A compartilhar um pouco da tua história Compartilhar um pouco da tua forma de pensar E que nem eu falei Tu é um dos caras mais emblemáticos assim no meu entendimento De o que que tu faz, como é que tu faz e quão bem tu faz Quanto tu te esforça, quanto tu te aprofunda no assunto, sabe E isso é muito legal Essa é a primeira vez que eu estou dando essa abertura Porque geralmente não é meu jeito e eu estou aprendendo contigo As coisas que tu me falou ano passado Eu pensei bastante nisso Eu acho que a gente vai estar realmente inspirando as pessoas Mostrando aí as coisas e falando dessa paixão E o que no background a gente tem que fazer para conseguir estar na performance Estar na performance sem fazer uma vez só Fazer certo Sem gastar tanto Cara, animal Agora uma coisa é a seguinte, vamos começar pelo Fiat Ah, claro E eu quero que tu mostre assim Os principais detalhes assim Mostre o que que tu acha que é disruptivo assim Que foi feito nesse carro Disruptivo, tá E esse aqui é o Fiat do teu pai Que tu cortou tudo, sobrou só a lata aqui Só a lata É um Fiat 1100 anos 66 1100, o que que é? Fala em português 1100 1100, tá bom 1100, 66 Vendido na Fiat Ah é? Era vendido na Fiat no Brasil Comprado em São Paulo por uma tia do meu pai Então esse aqui é tipo um concorrente do Opel Cadet Que não vendia no Brasil, né? Na Europa, né? É E é um carro muito usado ainda em Mumbai, na Índia, como táxi É mesmo, e que motor ele vinha original? Era 1.0 1.0 Mas eu lembro quatro cilindros Sim Depois ele ganhou um motor CHT Depois... Teve várias versões esse carro já Caramba E aqui... Bom, aqui a gente só baixou a carroceria Vamos subir a carroceria pra vocês entenderem O que que ele fez Porque na verdade o segredo todo tá no chassi desse negócio, né? É, isso aqui é só a bolha, né? É só a bolha, né? É só a bolha, né? É só pra não chover dentro Sobe ali Bom, pega aí mesmo sem microfone Para! 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 Quase derrubamos o carro aqui, mas tá tudo certo Subo! Vai, vai Um detalhe, esses elevadores a gente recém instalou pra quem acompanhava a nossa oficina aqui na FuelTech A gente tinha invertido era no outro lado E a gente passou agora para o pessoal poder ver lá de cima do museu, quem vê E aqui também ó, uma parceria que a gente tá fazendo com a Amarov Que quem conhece de equipamento de qualidade no Brasil sabe A gente tá fazendo aqueles duplicador de vaga Ah, isso é legal! Que nem a gente tem nos Estados Unidos aqui, esse da marca FuelTech aqui no Brasil Ah, isso é legal! Sei que tu vai precisar de alguns aí! Eu vou! O que que é o mais inovador nesse carro aqui? Construir ele do zero, só ocupando uma bolha já é um desafio Sim Escolher os metais que a gente escolheu pra trabalhar em conjunto foi difícil Tem muito metal aqui de aviação experimental Ah é? Que é muito mais leve, muito mais forte Especificações são melhores Então, primeiro começou o desenvolvimento pra ir atrás disso E também fazer toda a engenharia Isso aqui é inox? Não, ele é... Esse aqui, eu esqueci o modelo dele certo, mas esse aqui vem de avião experimental Sim, mas ele não é um oscarbona, né? Ou ele é? Não, não é É? Eu ia dizer só pelo... porque ele tá cru ou ele tá pintado? Tá cru? Pois é Não é titânio? Não Imagina Um dia, talvez Tem um cara meio louco às vezes É Cara, é, e as chapas aqui, tudo, né? Então esse carro, o conjunto dele não é pra pista, é um carro de rua Mas a gente queria usar já algumas coisas bem pista, né? Então fomos pro duplo A na frente, com o cantilever pra colocar os coilovers mais pra dentro, pro equilíbrio do carro Na traseira já foi colocado um semi-trailing, que funciona muito bem com esse motor a traseiro Antes o motor era frontal Sim É um 20 válvulas agora com câmbio DSG por causa do controle da Fulltech Eu fiquei sabendo que ele tinha um câmbio manual e depois que nós lançamos o controle DSG ele foi lá e mandou trocar tudo Tivemos que trocar, é um câmbio muito melhor E esse carro também tem os coilovers projetados e feitos pra esse carro numa empresa de Indyall Sim E é projetado e feito lá e são eletrônicos também Eles não tem só o sensor de movimento, mas compressão que a 700 vai tocar E ela vai tocar baseado em GPS, baseado em força G, esse tipo de coisa Agora como é um carro de rua e não é pra ser um carro duro e tem muita potência aqui atrás A gente escolheu colocar um quinto amortecedor que entra em uso só pra impedir o squat do carro quando ele acelera Caramba Com essa suspensão macia provavelmente a bunda dele ia bater no chão Sim Então a Fulltech sentindo a aceleração e a força G automaticamente trava o movimento combinado das duas semi-trailings na hora da aceleração Não, o desenho de suspensão no carro é muito impressionante É, a partir desse ponto ele continua um carro muito confortável E desse teu lado ali na frente, depois de projetar o carro todo A gente mandou o projeto lá pra Bosch Motorsport Então eles entregaram pra gente como instalar o ABS nesse carro E o legal ABS, a tubulação dele é toda coerente E vem super especificado O jeito que tem que ser, onde vai os sensores, como tem que ser colocado as coisas É bem específico Uma coisa legal que esse módulo de ABS, a Fulltech mesmo controla e comunica com ele É, exatamente Isso tudo a gente viu com a tua equipe de técnicos aí Porque precisava tudo isso funcionar ao mesmo tempo A ideia dos amortecedores foi meio arrojada E a gente pensou, será que vai dar certo da Fulltech saber o que está fazendo, onde ela está E endurecer ou não o carro Cara, fantástico E é só montar agora, barbada né? É, falta Não falta mais tanto, o pior já foi, o pior do projeto Cara, fantástico, e que cor vai ser? Eu ainda não decidi Não decidi? Mas era azul que nem a DRS2 Pois é, eu vejo que tem uns traços E que cor o carro era original? Azulzinho BB Bem legal Então, está aí uma opção aí É É, também É Viu, de repente já surgiu a ideia Talvez, é uma boa Show Gostei Agora vamos para os carros aqui que já são mais modernos aqui Audi RS4 B5 de 2001 Era um carro sonho também Foi o primeiro modelo RS depois da RS2 Sim, porque ficou em período né? Período sim, é De 95 a 2001 E esse é um carro que tem um V6 2.7 Biturbo E a ideia era desmontar e remontar ele e fazer como se fosse zero Só que com excesso de potência né? É, típico nosso né? É E esse aqui tem uma particularidade especial Ele falou que Ele ia mandar os carros para cá né? E aí, só que esse carro não tinha FuelTech até semana passada né? Até semana passada Aí eu disse, não, então não vou aceitar os carros Não vou aceitar essa Audi aqui Só se vier com FuelTech Aí botamos o frango e o Para fazer o chicote correndo Para fazer o chicote correndo Fizeram o chicote com plug and play para adaptar aqui e está aí agora praticamente pronto né? É, o importante é porque a FuelTech agora está conversando com a CAN Então eu não perco o controle de tração, não perco o ABS, não perco o painel, não perco nada É um item que melhora da injeção que eu tinha algumas vezes Vou ter muito mais controles e sensores agora É, e essa foi uma jogada até A gente desenvolveu todo o controle de CAN para os Volkswagen Audi DSG E veio de brinde e vem o poder pegar todos os carros Porque esse carro não é um DSG, ele é um CAN manual Só que ele tem o resto da eletrônica que precisa dessas mesmas mensagens CAN E aí na verdade o painel funciona, o ABS funciona, os módulos de body control funcionam E aí com isso vai nos permitir fazer exatamente o plug and play que a gente fez o protótipo aqui Para uma infinidade de carros dessa geração de Audi Volkswagen Vai salvar um monte de gente, eu estou grato que isso vai funcionar porque vai melhorar bastante o carro É, e fica aí feliz, mas vamos ver o motor dela aí Esse carro aqui, quanto tempo você tem esse carro? Uns dois anos e meio e ele demorou dois anos e dois meses para fazer O processo de fazer é realmente desmontar absolutamente tudo Enquanto comprou estava o motor original ou já era preparado? O original, estava muito bem o carro Mas eu queria a sensação de dirigir ele como se fosse 2001 Sim 23 anos depois Então essa foi a ideia Só que claro, vamos modernizar os materiais que não podia colocar por questão de custo Por questão de tecnologia Então assim, ganha uma nova suspensão KW, ganha novos freios, novos aros, pneu moderno E a mesma coisa no motor, o motor foi todo feito para entregar mais ou menos 500 cavalos de roda Por que só 500? Esse é um carro que na internet você vai ver, fácil, 900, 1.100 cavalos, eles colocam Mas eu queria menos lag e um carro mais para a rua, não para a pista Sim Então achei que esse é a perfeição A turbina quente desse carro é a mesma da R6 e C8 Então ela consegue vazar o escape para fora e não esquenta tanto o motor Então esse motor não sofre nada Sim Aí claro, põe intercooler, põe cano, põe tudo que dá para suportar essa fórmula toda E o carro é um velacrado inteiro assim, né? Muito bom É, todas essas peças a gente não encontra, a gente imprime Ah é? Mas a ideia... O que que tem impressa aqui? Aqui nada, mas eu estou usando como exemplo Ah é Porque por sorte essa peça e essa peça tinha na Audi Brasil para vender zero Ah, tinha Em nenhum outro lugar do mundo 30 anos te esperando aí, 20 anos Só no Brasil, é Então assim, mas o resto a ideia é montar o carro com nada... Aham Com mais de um ano Cara, vamos ver o interior ali que... É Cara, o couro, tu fez o couro novo dos carros? O couro é novo Impressionante A gente fez no Osni, que é meu parceiro a tempo Mas essa seleção de couro aqui, ele mandou muito bem Eu nunca vi um couro assim na vida Eu estou dizendo, ele é diferente A gente criou as ferramentas para fazer o embossing original do banco Também foi um desafio que o Osni disse para mim que eu não ia conseguir Por causa da profundidade que precisava para ficar o ego original Então tem carpê novo, tem tapetes novos, volante Todas as peças que a gente não podia trabalhar, a gente pintou Sim Tintas especiais para a interna de veículo, todo usado A ideia de ficar tudo original Cara, é impressionante Esse carro é o tipo assim, a qualidade de acabamento Até a limpeza né, assim Muito, muito impressionante E atrás tem o equipamento de som todo É... Tem um som bacana aqui Sub, módulos e tal Fica instalado Sim Aqui atrás é muito, muito bom O som desse carro Cara, muito trem Beleza, agora eu quero ver essa aqui ó A nossa querida Audi RS2 Essa começou há sete anos atrás Sete anos E ela vai ser entregue agora dia 25 Olha aí E essa foi... A demora é devido ao desenvolvimento de várias novas tecnologias E coisas que tivemos que aprender E também teve a fase em que esse carro não tinha mais peça Sim Então venci os 25 anos de importação para os Estados Unidos Que esse carro nunca foi para lá E aí começou a aparecer peça no mundo inteiro Eu já imaginava isso, esperei por isso, comprei o restante Aham E aí conseguimos terminar Mas também a inflação das RS2 veio porque os americanos poderam comprar ela, né? Também Então, porque esse carro... Eu sempre choro que eu vendia mil por setenta e sete mil reais Hoje é um carro que... Um carro em bom estado é setecentos mil É, setecentos, oitocentos mil ainda por uma cor Preta, prata É Se for para o azul, isso sempre muda Eu não sei para quanto que vai, mas... É... Eu sei que não é um carro à venda, mas assim... Não O que que tu acha que um carro, se fosse botar a venda nesse estado, nessa condição Valeria mundialmente, ou no Brasil no caso? Eu teria que apresentar o carro para um cara que sabe avaliar o que foi feito Sim Aí já se torna um pouco mais difícil Mas no mínimo o dobro Sim, porque o que... É Porque tem que ser mais que o dobro Porque o investimento no couro, no motor e tudo mais Sabe os preços que é para forjar um motor todo E aí acompanhar junto com o freio, com a suspensão E esse é um carro que tu fez na... a carroceria tu fez na lata, né? Tudo É Vamos para a frente Esse é do zero A ideia também era voltar a andar com ele como se ele fosse zero Zero Eu vou dizer, melhor que zero, né? Porque o carro está assim... inacreditável Não, ele é mais bonito, mais detalhado É, é melhor que zero, né? E ele é um carro que não tem lag É, isso é uma coisa que tu mudou, né? Eu quero mostrar o motor aqui porque... Foi de 2.2 litros para 2.63 Então com isso a gente já conseguiu um torque bem melhor E aí a gente colocou uma G25 550 Sim Que era o conjunto perfeito para esse carro sair já com dois mil giros com um quilo de pressão Porque é isso que eu estou muito curioso, inclusive esse carro aqui eu quero andar, viu? Já te comprou, vou tendo compromisso Porque eu tive uma RS2 e ela era muito lenta de pegada, assim, era um carro que era estranho Até ficava pensando se eles tinham feito isso aí para recriar meio que uma Porsche old school, assim Até porque o motor é feito pela Porsche, né? Modificado pela Porsche E ela tinha um lag muito grande e o carro é pesado, né? Também As pessoas pensavam que estava sempre quebrado e não estava Ele realmente tinha um lag muito forte E aqui então aumentou a cilindade de 2.2 para 2.6 2.6 E botou um turbo moderno, né? É, uma G25 550 Ficou ideal aqui porque 1.800 giros já está com um quilo Pois é Então ele vai entregar aí no máximo 400 cavalos na roda Que para um carro com esse peso, nesse ano, nesse tamanho, dá uma coisa legal no coração Cara, é impressionante, uma coisa diferente, né? Como o motor é muito comprido, ele não tem tudo Ele até tinha um radiador aqui É, ele tinha um Tinha um secundário, só que como a gente melhorou tanto esse aqui É, tu tirou E ainda trocando, botando uma SPAL Brushless ali Aham Quer dizer, 2.300 CFM Aham É até loucura Ah, aqui ali, aham Interessante Então, a admissão agora é por aqui, aqui por baixo, antes era por cima Aham O intercooler era bem estranho porque o ar saía Pessurizado aqui, ia para lá e voltava e dava toda essa volta Sim, agora tu simplificou Então agora, e muito mais eficiente, né? E esse é um carro também, que está com uma FT controlando tudo, né? E ele manteve toda a eletrônica original, que nem ABS Todo o painel O painel, tudo funcionando, né? Tudo tem que estar exatamente como é o original Porque esse era um carro que ele já não era, era uma geração anterior, então não era tudo CAN, né? Não Era muita coisa analógica É mais simples Isso Esse carro meu, a minha RS2, quando eu tive ela em 99 Não, desculpe, 2009 Ela dava muito problema de ECU original Só que era uma época que a FuelTech não controlava tudo que ela controla hoje E eu não tive coragem também de trocar e de fazer nada, de arrumar Uma época eu tive tanto desespero de tentar arrumar ela que eu pegava a ECU, botava no freezer e ela voltava a não falhar Sem mentira Era um problema maluco desse, eu nunca descobri, tentei ressoldar a placa e não resolvia, cara Não resolvia É, esse motor aqui, assim, olhando de cima, às vezes é difícil reparar o quanto tem de mudança Mas não tem quase nada no seu lugar original, não tem mais nada original, talvez o ABS Sim Sabe Que fez o sistema de respiro, dosador É, o CATK Isso Controlador dual de vocês, da FuelTech Sim, de pressão de turbo É Westgate Escapamento todo cerâmico, né? Todo cerâmico Cara, muito legal, dá pra ver os calços aqui de motor, reforço da barra na frente Esse seguro novo intercooler, que é bem grandão, da Wagner Tuning Caramba, que embreagem que tem nesse carro? Ele é um... teu volante ainda é bimassa original Que dá um comportamento Meu pai queria, meu irmão queria o negócio pra rua mesmo E aí, um disco orgânico da Sax que aguenta 53kg Impressionante Então assim, ó O Tuning todo feito pra ele tá respeitando isso Uhum Né? Mas, lag, nós acabamos com o lag Cara, vamos andar porque eu tô muito curioso Vamos lá então? Vamos Não, né? Como assim, não é tu que vai dirigindo? Não, não Jamais Então tá, já que tu insiste eu vou Eu quero a impressão do mestre Não, eu fui eu Vocês viram aí, ó Eu fui gentilmente Me colocar na posição que eu não ia dirigir Mas já que ele insiste Cara Excelente Olha só Que loucura O mais legal é o seguinte Ó Escondidinho aqui ó Uhum Ft600 dando pro ó Bonitinho, hein? Que motor trem Tá, vamos lá? Vamos lá Peraí Tem que ajeitar meu banco Tem que ajeitar meu banco Pra frente e pra trás na alavanca E aí o encosto e a altura nos dois botõezinhos Cara, a embreagem é perfeita Uma delícia Ah, eu acho que a embreagem é muito importante num carro, né meu? Tá Às vezes o cara deixa um carro Deixa um carro que tá Não tá com a embreagem boa assim É o exemplo do Mazda, é É? Não tinha como... Ai, tem ar-condicionado funcionando Esse tu modernizou ou ele é o que você tem o original? Um pouco Mas... Mas o original já é bem eficiente Cara, descuta a turbina Descuta a turbina soprando na lenta, cara Meu, eu nunca vi Tanto que ela gira Eu nunca vi isso Em baixa Caramba Também me surpreendeu É impressionante Caramba, mano Que legal, meu Não sei se vai dar pra escutar o som Deixa eu dar mais uma volta na rotatória Só pros caras verem Daqui pode ir Pode ver, tá macio Aham Não, carro Freio, volante Tudo trabalhando em conjunto Eu vou te falar uma coisa Sabia que a última vez que eu tinha dirigido uma RS2 Foi a minha Há mais de 15 anos atrás Ou 14 anos atrás Essa eu dirigi a primeira vez Terça-feira Cara, ó Nunca tinha dirigido Cara, você Você 100% Me deu uma sensação agora Assim, muito Da minha época Da época que eu tinha a minha Vou te falar Impressionante, cara Eu me lembrei da minha agora Eu sentia Eu sentia menos a sensação E pra Pra mim na época assim É essa emoção que alimenta o GearHead Cara, ó Né? Ó Que sensação, meu E é o cheiro também É, cara É E ainda tem o cheiro da RS2 Meu, é E Pra mim era uma coisa Assim, era um carro muito caro Era quase acima do que eu poderia Tipicamente, sabe? Como o cara faz É quase no limite Era no limite do que eu podia quase ter condições de ter na época, né? E não Era um carro de 700 mil, né? Era um carro de 70 mil, né? Não Mas as minhas condições na época eram diferentes, né? Então pra mim assim, era um carro que se desse problema Eu tinha Eu Eu teria muito problema Então era um carro que eu quase não andava Eu fazia umas viagens muito esporádicas Mas andava com a minha família, com a minha esposa Cara, mas... E obviamente se arrepende Não Não porque investiu na empresa, né? Exato Eu me arrependo Não me arrependo porque eu sabia que era o que eu precisava fazer naquele momento Pra investir na empresa Sim Mas eu tenho uma memória, uma lembrança muito boa Vou te falar o seguinte Me deu uma saudade agora Cara Estou muito curioso pra ver a pegada dela Uhum Fique à vontade Cara, é na hora É na hora, meu 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 Resolve Realmente Como... Cilindrada Como é que diz os americanos? Não existe substituição pra cilindrada, né? É o... É o argumento dos caras Não tem lag o carro Caramba, mano Não tem Essa turbina é fantástica Abra ali pra eu ver a pressão de turbo E dá um... Que bem Que é muito legal Posso sair uma de primeira, não parada A vontade Caramba, meu Caramba Primeira vez que eu estou do lado também É, gostei Olha aí E aí? Estou atrapalhando aqui, ó Espera aí Está vermelho ainda, né? Estava atrapalhando o trânsito aqui Cara, que... Que coisa louca, meu Como traz a sensação, olha Parece... Me pegou desavisado, viu? Porque eu não estava esperando Chegar a dar uma lágrima Que eu disfarcei bem Que bom, fica feliz É muito, 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 muito suave Realmente um carro Parece que foi feito pela Audi Não, melhor, eu acho É? Cara Mas eu digo Uma marcha entrando Atrás da outra Perfeitamente O mesmo torque Previsível A potência crescendo Cara, eu... Eu vou ter que arranjar uma Olha lá, está em 2000 E já está saindo Empurrando Não sei como, mas eu vou ter que ter uma Uma dessas de volta Até eu te digo assim, ó É claro que é um conjunto É o chassi, é o carro, é o banco Mas o motor e o câmbio é uma coisa muito especial nesse carro, né? Esse é Esse carro assim, esse 20 válvula 5 cilindros turbo, assim, é uma construção que a Volkswagen, a Audi no caso, fez, né? Junto com a Porsche, assim, o som do motor Cara, bom E esse câmbio original, ele vai até 980 cavalos de motor, sem precisar mexer Que negócio, que negócio legal Aí, bom A gente falou que o carro é... A quilometragem dele é original, supostamente? É, original 50 mil km É E esse carro quando tu pegou ele, ele estava em qual estado? Ah, estava feio Estava feio? Nem funcionava Ah, é? Caramba Não, o som do motor é... Meu, como é que é o escapamento dele? Escapamento todo em 421 e feito customizado para esse carro Qual que é a diferença do 421 e do 304? 421 é mais resistente quando quente Ah E tu que é o entendedor, assim, profundo de muitos assuntos Tu sabe a diferença, por exemplo, do escapamento de titânico para o escapamento de inox E assim, as ressonâncias e por quê? O porquê eu não sei, mas uma das coisas é que, como ele é muito mais forte, ele consegue ser muito mais fino Ah, sim Então isso dá o som característico mais agudo Porque uma coisa que eu aprendi com o escapamento é que cada metal e espessura tem uma ressonância e uma absorção, né? Então a ressonância pode ser prejudicial porque ela ressona em uma frequência que não te interessa ou ela pode ser benéfica Se ela ressonar em uma frequência que é interessante, né? E às vezes tem escapamento de aço carbono que fica com um som mais legal do que nox, por exemplo Verdade Dependendo como é que foi feito Cara, e o motor é gostoso, assim, eu ia ficar na dúvida porque ele tem um virabrequim de curso, né? Acima do 2.5, né? 2.63 Mas não é o original da diesel, né? Ah, não Não, ele foi feito só para esse projeto Exato, então eu achei que ele poderia ter alguma questão de... Olha, os buracos ela nem sente Não, essa suspensão a gente fez o upgrade para a Ohlins e é adequada para o meu irmão aí, para o uso dele Cara, copiou ali, se tem um carro com uma suspensão... Eu acho que você tem que dar mais uma volta Eu também acho Ele tem que filmar ali, na verdade Que eu estou gostando de estar aqui do lado também, é a primeira vez Cara, a turbina toma um calor aqui, né? Quantos mil RPM está batendo? Não, chega só a 150, ela vai saudável até 175 mil 150 mil RPM na turbina E cara, agora já deve estar a 100 mil E essa é bem sensível à rotação passando do limite Ela não é que nem os outros Garrett Que tu consegue dar uma talagaça Essa não Sim Essa tem que respeitar isso A gente está com sensor de back pressure Pressão de óleo, água, temperaturas Tudo na Futec, né? Dá uma... Dá uma sensação de... Uma garantia extra Sim Passar um cara com Uno ali, achei que ele ia me intimar já Muito legal, mano Cara... 14 anos depois estou andando de novo numa... E com tudo que dá mesmo, assim, de glen O que eu vou dizer é... Eu já andei, eu vou corrigir, eu já andei em S2 nesse período assim Até mais forte, mas o lag obviamente muda a sensação, né? Olha... Impressionante Eu falei que o Draquinho, ele tem uma e ele botou, sei lá, 800 de roda, alguma coisa assim Eu vi... E ele estava falando... É muito legal, mas o lag é gigantesco Sim E agora ele botou uma outra turbina mais moderna Menos cavalagem Ele está muito mais feliz Porque realmente... É... Cada marcha... Cada marcha acontece agora Agora, que nem uma turbina dessa... É... Eu não tinha andado ainda Não, eu também não, cara E o carro... O carro é muito pesado, né? Não dá pra ficar... É? Deve ter 1800kg, 1700kg... Não, eu acho que é 1600, 1650kg... Esqueci agora Mas é tração nas quatro É... Sabe? Então eu estou muito feliz com essa turbina Muito Aquele negócio, né? De sempre querer um pouquinho mais Mais do jeito que o carro foi feito A taxação que ele está... É... Assim está bom É... Cara, eu vou dizer... Está... Que nem tu falou... Está perfeito, assim... O pacote pelo objetivo, né? Isso é uma coisa importante Saber o... Saber dosar... Também saber... Especificar um projeto, né? É... Muita gente faz um... Decisões... Às vezes... A gente faz decisões erradas E isso ali acaba... Não deixando o cara curtir o projeto, né? Essa é a quarta turbina desse carro E a quarta é a embreagem também Aham... A gente fez vários ajustes Para chegar nesse conjunto aqui E também a tecnologia avançou muito Essa é uma turbina que não tinha aí um ano e pouco atrás, eu acho Sim... Então... Na hora que eu soube dela Eu disse... Ah não... Eu não... Não vou entregar o carro antes de... De usar ela Porque vai fazer diferença Top... Cara... Que carro animal, meu... Que carro, né? Tem que te falar assim... Ó... Obrigado... Por me proporcionar essa... É um prazer Essa sensação de verdade mesmo Assim, ó... Não é... É... Talvez eu gostei mais do que tu mesmo estando aqui do lado Cara, eu gostei... Assim, ó... Foi muito... Muito importante a memória emocional De lembrar... Daquela... Do meu carro E... E sentir tudo isso, sabe? Bom... Tem que fazer um projeto Com alguma... Tração nas quatro e um motor de cinco cilindros, o cara? Cara, eu vou ter que fazer Eu acho que... Eu acho que tu tá certo Impressionante... Cara, muito obrigado Valeu mesmo Valeu mesmo Valeu Agora... Vou acabar o sábado hoje aqui, ó... Com sucesso Missão cumprida E eu vou... Vocês vão acompanhar agora o lançamento do livro Que vai ser... No domingo Que eu tô muito ansioso também, tô... Confesso que eu tô... Nervoso ou ansioso No sentido bom de... De ver como é que vai ser o evento E obrigado de novo por ter... Comparecendo aí... É um prazer E trazendo teus carros aí pro pessoal Acho que todo mundo vai curtir muito aí... É... Eu aprendi bastante aqui nos poucos dias que eu também... Legal... Vamos lá... 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 Bom... Primeiro... Um muito obrigado, né... Quero agradecer realmente... Vocês estarem aqui no domingo... Cedinho da manhã... É uma... É uma emoção grande de... De... Com essa história, saber que tem tanta gente empolgada, tanta gente que curte carros e tem, estou vendo muitas famílias aqui, estou vendo aí pessoas com a família inteira, crianças pequenas, acho que isso aí é um sinal que a gente tem realmente movimentado e mexido com a paixão das pessoas, das famílias e unindo as pessoas. A ideia de ser domingo de manhã aqui, o FuelTech Chimarrão é um evento que a gente quer trazer as pessoas para um evento sadio, para tomar um chimarrão de manhã, como a gente é gaúcho, a maioria aqui, e compartilhar a paixão pelos carros. Hoje é um evento muito especial, muito, mesmo, nunca imaginei que eu estaria, se há 20 anos atrás alguém voltasse ao tempo e me contasse que eu teria tido as oportunidades, ou que a empresa estaria onde ela está hoje e eu estaria onde eu estou, eu não acreditaria. Até, a gente vai fazer uma brincadeira com isso com o DeLore, vocês vão ver que tem um DeLore ali atrás também, por exposição, mas saber o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos é algo muito curioso, é muito interessante. Mas um livro é uma coisa que eu nunca imaginei que eu estaria escrevendo e lançando, mas foi tão natural, porque quando eu comecei a compartilhar as questões do YouTube, as questões dos carros, as paixões, eu sempre fui seguir Red, só que quando eu tinha 15 anos eu li a revista 4 rodas, quando eu tinha 17 eu sonhava em ter um carrinho, quando eu tive 18, ganhei meu primeiro carro, meu pai, que está aqui, um tipo, que não foi exatamente o carro do meu sonho, mas era o que tinha na época, e depois eu comprei o carro do meu sonho, que eu nem sabia direito quanta história ia me contar, que era o meu Vectra GSI, e esse ano, agora, 25 anos depois, eu resgatei essa história, comprando um outro Vectra GSI e trazendo toda essa memória aí. Então, às vezes, uma coisa que eu olho, pode ter, eu tenho carros muito legais, que todos são o meu sonho, mas, às vezes, um carro simples, pode ter uma Ferrari, Corvette, vários carros, assim, muito impressionantes, mas, às vezes, um carro simples, um carro que é um carro que tem uma memória emotiva, me faz sentir diferente, sabe? Outro carro, para mim, que é muito importante, ontem eu tive a oportunidade, 15 anos depois, eu tive a oportunidade de andar uma Audi RS2 de novo, eu tive uma em 2009, tive que vender ela por precisar investir na empresa, era o momento, não preciso nem me lembrar que ela valia 70 mil reais, hoje ela vale 700, mas era o momento que eu precisava fazer, e ontem, eu agradeci ao amigo Martin, aqui, que trouxe a Audi RS2, que está aqui na garagem, e eu tive a oportunidade de andar com uma, 15 anos depois, assim, eu confesso que eu consegui segurar bem uma lágrima ali, para não transparecer, mas foi emocionante. E isso que eu estou dando de exemplo, todos vocês têm aqui, todos vocês têm algum carro que vocês se lembram, algum carro que foi importante, e tem níveis diversos de GearHead, vai ter um cara que é um entusiasta mais simples, mas ele ainda vai lembrar de um carro que o pai tinha, ele ainda vai lembrar daquele cheiro, daquele Passat, lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e vai ter gente que vive isso, assim, como a primeira coisa na cabeça o tempo inteiro. Escrever um livro foi mais ou menos uma ideia de compartilhar essa explicação, esse entendimento da gente mesmo, porque é difícil de entender, às vezes, para quem não tem isso, como é que vai explicar, né, para quem não entende o que é um entusiasta, o que a pessoa sente, explicar o que aquilo significa na pessoa que realmente transpira e vive isso. Então, eu brinco, esse livro aqui é para se entender, porque muita gente, às vezes, não entende, acha que isso aí é uma coisa negativa ou que é uma coisa ruim, é importante também para canalizar, direcionar, né, todo mundo diz que o sonho é trabalhar com isso, mas não se preocupem com isso, nem todo mundo consegue achar ou não se encaixa, ou o teu talento, às vezes, não é relacionado aos carros, mas o importante é trabalhar no que tu é bom, fazer o que tu é bom, que isso te proporcione a possibilidade de realmente ter essa paixão e viver essa paixão. Então, tem inúmeros médicos aqui, advogados que eu conheço, pessoas que não trabalham com carros, mas eles têm uma paixão, tem os carros e conseguem canalizar isso aí de uma maneira positiva. E, ao mesmo tempo, quem trabalha com isso, de certa maneira, consegue, provavelmente, ser um profissional ainda melhor, né. Um exemplo disso é o nosso time da Fiotec aqui. Nós temos aí 203 colaboradores aqui na Fiotec Brasil, eu estou vendo muitos deles aqui, e, provavelmente, a maioria deles é um entusiasta em vários níveis de carros. Então, essas pessoas, elas... É legal, eu me orgulho muito de dizer que o time da Fiotec, o time das pessoas que trabalham comigo, são apaixonados, e isso faz a diferença nos nossos produtos, nos nossos serviços, na empresa. Então, a ideia foi... Eu quero fazer um agradecimento ao Evandro Lima, também, que foi o co-autor do livro, e potencializou, possibilitou a criação desse material. Foi um livro que a gente veio escrevendo ao longo de dois anos. Foi uma brincadeira do Luiz, do design, aqui um amigo nosso, um funcionário nosso, que é muito criativo, fez um livro, uma capa aquele mil e uma, desculpa-se, para comprar mais um carro. E aquilo, a gente botou há dois anos atrás, ou três anos atrás, e muita gente dizia, não, tinha que escrever mesmo, e eu botei aqui na cabeça, e fiz. Então, é uma colaboração, realmente, inclusive, interna nossa, da editoração, da escritura. As fotos que tem aqui são fotos reais, assim, fotos realmente de emoções. Todas as fotos têm alguma coisa por trás, sabe? Tem foto até minha, de criança, aqui, quando a minha mãe botava muita roupa, ela estava brincando. Então, ou seja, é realmente uma, é um misto de, para o entusiasta automotivo, mas eu também digo o seguinte, para vocês aí que têm um sonho de comprar um carro, ou buscam resgatar aquele sonho, deem esse livro para a esposa, ou para a família, talvez vai ajudar ela a entender um pouquinho o quão importante para vocês é isso. E uma coisa eu digo, quando o cara tem um sonho e ele corre atrás, o financeiro a gente dá um jeito. Obviamente, não vamos fazer loucuras, assim, que tirem o leite de casa para realizar o sonho, mas, normalmente, se o cara correr atrás, trabalhar mais duro, ele vai conseguir realizar esses sonhos. E, de novo, eu estou falando, pode ser um Passat de 10 mil reais, pode ser um carro de milhões, não importa o tamanho do sonho. O importante é o valor desse sonho para cada um de vocês. Então, essa é mais ou menos a mensagem do livro, é uma forma que eu achei que seria útil e relevante para as pessoas, para realmente incentivar. Eu gosto muito de escutar as histórias, assim, das pessoas que, de alguma maneira, eu consegui contribuir. Aquelas minhas frases que nem sempre foram pensadas, mas acabaram virando motivação para as pessoas. Desde aquela Roll, mas Chimarrão, né, que foi a brincadeira quando eu fui bater o recorde de potência com Corvette, quanto a uma outra que eu acho que ajudou muita gente, que é se está com medo, vai com medo mesmo, né. Eu acho que a gente, poucas pessoas entendem o quanto o medo, ele é benéfico para a gente. Porque o medo é basicamente o nosso filtro, a maneira como o cérebro nos protege de cometer um erro, mas a maioria das pessoas, inclusive eu, demora muito tempo para entender lidar com o medo. E o maior erro é entender que tem que passar o medo para tomar uma decisão. E isso não é verdade. Todo mundo que precisa fazer uma decisão importante, precisa fazer alguma coisa na vida, vai ter medo naquele momento. É uma sensação normal e 100%. Se não tiver medo de nada, aí sim vocês precisam de ajuda, porque aí, aí tem alguma coisa realmente errada. E uma outra mensagem que eu gosto de passar é, quando vai buscar fazer alguma coisa, não é tentar para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Tem uma grande diferença na ordem dessa frase. Muitas pessoas não têm a persistência de continuar, e eles confundem com teimosia, até porque todo mundo em volta, quando não está dando certo, vai te dizer que é teimosia. Só que quando tu consegue, tu é um gênio. Então, é uma diferença tênue entre teimosia e persistência. É importante entender isso. Quando a pessoa começa a entender esses sentimentos, começa a ter um... decisões mais assertivas nas pequenas coisas, e obviamente as grandes coisas vão ser muito mais adequadas. E tudo que eu estou falando aqui, não precisa nem ser entusiasta de carro, porque o cara pode ser um entusiasta de caça, pode ser um entusiasta de coleção, de figurinhas, sabe? Pode ser uma pessoa que tenha uma ligação com inúmeros outros tipos de hobbies. O hobby em geral, no nosso caso, no meu caso, os carros, é muito importante para cada pessoa. Se o cara não acordar de manhã com alguma coisa na cabeça que ele quer fazer, seja em curto prazo, em longo prazo, me desculpe, mas esse cara está morto. Então, assim, tem que achar alguma coisa que te motive, alguma coisa que te faça correr atrás todo dia. isso é o segredo da vida. Então, eu acho que a mensagem é essa. Quem não for ler o livro provavelmente já entendeu mais ou menos e eu gostaria muito também de oferecer isso para vocês e essa é o meu também presente. Agradeço de verdade a presença de todos vocês aqui. Então, agora, eu vou estar disponível aqui, eu vou estar conversando com vocês, assinando. A gente está tentando organizar de uma forma mais eficiente possível. Agradecer também ao São Pedro pelo tempo que está colaborando, inclusive, com esse nubladinho. A gente tem carros fantásticos hoje para expor, não só os meus carros, mas tem vários carros que vieram de longe, como as Audis RS2, o DeLore, o Fiat, o Porsche, incrível aí. Presenças ilustres aqui, se eu for citar, todo mundo que eu estou vendo aqui eu já tenho que gastar mais uma hora aqui, mas obrigado a todos. Sintam-se agradecidos individualmente também. E que curtam o evento aí. Muito obrigado. O que é o Sandro? Ah, o do Authentica? Puta merda. O pior lançador do mundo. O que é o Dançador? O Dançador ficou bravo comigo aquela mensagem. Mas ele fez a cagada lá. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Como é que é o teu nome? Gustavo. Gustavo. Muito prazer. Valeu. Valeu. Obrigado, meu irmão. Valeu, gente. Um abraço. Tentei no campo largo, tentei no hangar. Ah, é? Ah, tu é de onde? Eu moro lá em Curitiba, Leste. Ah, em Colombo, lá? Cidade do Escort, né? Cidade do Escort? Cidade do Escort. Que legal. Aí eu falei, se eu não conseguir, desta vez... Que legal. Como é que é o teu nome? Carlos. É o Dançador Patrocene, Carlos de Cabo. Conseguiu. Que legal. E o tempo está ótimo também aqui, hein? Tá pegando alguma chuva no caminho. É, aqui, né? E aqui também choveu bastante. Obrigado. Queria pedir muito? Ah, claro. Consegui trazer a caixa. Onde é que quer? Aqui? Que carro tu tem? Tem uma carro, tem uma moto, que eu vou comprar o chutebol para o carro. Ah, que trem. Vamos ali, Lu. Que trem. Valeu. Valeu, carregado. Consigo foto depois ou não? Pode tirar agora, se quiser. Valeu, tu ficava acordado. Certo, viagem. Valeu. Que carro é esse? É uma Willys Picape. É mesmo? Que legal. Tem uma FT450, uma Nano Pro. Valeu. Oi, tá bom. motiva muito, se eu posso dizer. Ah, que bom, Lu. Valeu. 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 Tchau. E aí? Como é que tá, meu? Tu gosta de carro? Gosto. De camisa bonita? Olha aí. Tudo bom? Um presente. Eu te dou o Lucas pra ti. Olha só, deixa eu ouvir. Lucas, o que você colocou dentro da bolsa? Ah, tem uma bolsa da Fuotec. Da Fuotec. Caramba, que legal. Olha ali, ó. Ah, olha aí, ó. Meu filho me pediu, pai, não esquece de trazer ouro branco. Que legal. Olha, filho. Muito bom, olha aí, ó. Tá foda. E aí? Olha os dois. Você quer que mais o FT-600? Ah, vai tirar uma foto. Tu quer o FT-600? É o Fotec. Que legal. Peça o seu livro agora pra ele. Ah, é? Lucas. Paulo Lucas. Hã? Paulo Lucas. Paulo Lucas. A gente já mandou o aniversário dele, foi pra ti. Nós tivemos aqui sexta com o Leonardo. Você quer que mais o FT-300? Tu tem? Eu gosto de mais o FT-300. Gosto. Ó, quando tu for grande e tiver teu carro de corrida, tu vem falar comigo e tu me mostra esse livro, tá bom? Fala pro tio Anderson, onde você quer trabalhar. A FT-300. Tá bom. E aí tu vem falar comigo, tá? Que legal, meu. Parabéns. 3 mil quilômetros. Caramba. Vier de Fortaleza. Vier de Fortaleza. Ó, que legal. Espero que curtem aí. Que seja bom. Eu quero dar uma volta na Copa Errada. Ah, essa é a gente mais difícil hoje. Dá um abraço. Vou fazer uma foto aqui com a mamãe. Lucas, olha lá. Obrigado. Valeu. 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 Não, valeu. Valeu, cara. Tchau. Isso aí. E aí, finalmente, pessoalmente. Ó, vai lembrar provavelmente, já mandei pra ti. Ah, eu, bravo. Estava em um casamento com a esposa. Que legal. Queria que tu assinasse isso aqui pra um amigo meu, Lucas. Pode ser atrás também, não tem problema. Agora eu vou ter que me puxar a ler esse livro. Eu não sou muito da leitura, mas agora vamos ter que ler. Nem eu, cara. Sabia. Mas tem que ler se gostar, entendeu? Não adianta se... Posso bater uma foto com a esposa aqui, hein? Claro, claro. Se não fosse ela, nós não iríamos estar muito... Não, claro. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Não precisa de flores, é só ele gastar com o dele eu posso gastar com o dele. Olha aí, melhor ainda, hein? Só custa mais caro, hein? Oi? Meu nome é Alice. Oi, galera. Ah, é? Ah, é? Pode gravar? Claro. E aí? Família Catarina Motos. Isso. Só o teu fã e o que ela acabou também virando. Que legal, né? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, boa ideia. Valeu. Eu tive aqui na inauguração, daí tu assinou pra mim a roupinha do meu bebê. Vai nascer no mês que vem. Ah, que legal. Ele vai inaugurar aqui uma foto, tipo, ó. É, vou botar aqui, ó. Quero foto da maternidade. Tá bom, vou tirar. E aí? Prazer. Tudo certo? Tudo certo, ó. Eu já te conheço há tanto tempo, tá sempre lá em casa. Ah, que legal. Tá sempre lá em casa. Até falei que hoje tu vai lá em casa, porque eu não assisti o vídeo de ontem ainda. Tá bom. Então hoje à tarde tu vai estar lá em casa com a gente, lá em Pelotas. Ai, que legal, vier de lá. Viemos de lá. Rapaz, saí de cedinho hoje pra prestigiar. Que legal. Como é teu nome? Eu vou te pedir um favor. Escreve o mantra aquele. Qual deles? A frase aquela. Você tá com medo. Cara, eu ouço muito. Eu ouço isso muito, sabe? Então, agora eu vou poder ler. Escrito por ti vai ser demais, né? É o mantra de Alébio. Como é teu nome? É, mas você tem que soletrar, velho. É GADRIAN. G-H-R-I-A-N. Assim? Sim, acho que bom. É o nome estranho que interage por ti no Instagram. É, tá bom. É, cara. Se eu te mandei da formiguinha com um buquê de flor, você... Tá difícil, então. Sucesso da água, é mesmo. Obrigado, valeu. Valeu, Márcio. E aí? Valeu, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Tô tentando pegar todo mundo aí nessa altura. Boa, boa. E aí? Como é teu nome? Lucas. É o nome do meu filho. Ah, é? Valeu. Valeu, cara. Valeu. E aí? Tá então, mas tranquilo? E aí, cara? Esse é o meu filho mais bom. Esse é o que gosta, o carro. Ah, oi. Todo mundo? Legal. Legal. Só estava esperando a Mercedes agora. Ah, quem fala? Você está em crenca. Tudo bom, porque tem bastante saúde. Valeu. Obrigado. É um momento muito legal poder interagir com as pessoas. Cada um tem uma história. Cada um tem a impressão de como se pedem. Ah, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Estou empolgado com isso aí. E aí? Tranquilo? É bastante ver, cara. Bom, prazer aí. Segura a minha. Olha aí, viu? Valeu. Valeu. Como assiste também? Prazer. Tá junto? Ela aguenta os vídeos, sábado de manhã, me xinga pra caralho. Cara, muito obrigado. Não, eu que agradeço, cara. Parabéns. Persiste aí. Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado. Valeu. E aí? Beleza? Cara, eu não te vejo desde o São Luís. Ah, é? Estava lá? Sim. Como é que é o professor Edelman? Ah, sério? Que legal. Me mandou um abraço. Por favor, deu sucesso. Cara, o Edelman nos encheu o saco. Eu apertava, mas foi muito bom, cara. Ele era o cara... Ele não conseguiu vir lá, então pediu pra deixar um abração. Pô, deixa eu fazer uma dedicatória pra vocês aí, velho. Tranquilo. Cara, que legal, mano. Bom te ver, cara. Nada mais sucesso aí, né? Posso fazer pra ele ou pra... Pode ser pros dois. Que legal. Um abraço pra ele mesmo. Bom dia, a Diane também, o que eu fiz. Valeu, valeu. O sogro lá, eu vi que teu pai também tá muito bem aqui. É, é, toda a turma. Vamos cumprimentar eles também. Que legal, bom te ver, manda um abraço pro teu pai lá. Valeu. Fiquei feliz de ver vocês aí, tudo bom? Fiquei feliz, obrigada. Olha esse sucesso, viu? Fiquei pensando que pai teremos bonitinho, hein? Pois é, obrigado por ter vindo. Parabéns pelo evento, a gente vai indo, tá bom? Tá, obrigado, obrigado. Manda um abraço pro Wilson. Tá bom, valeu. Beleza? Ficou bom, hein? Ficou bom. Ficou bom. E aí, ó. Como é teu nome? Daniel. Fui eu que deixei o meu backtrack. Qual? Pra fazer o... Ah, o oito válvulas aquele. Ah, que legal, obrigado. Deu certo, né? Deu certo. Ficou top. Até hoje, essa semana ficou pronto o primeiro produto, assim. Vou botar aqui, ó. Eu até brinquei com o que o seu, o nome do que a gente vendeu, o Vectra, ou... O Elton. O Elton. Nem vou deixar o meu na frente aqui, pra senão... Ah, é. E aí? Beleza? Tranquilo? Até que enfim te conheci, né? Aí, ó. Gosta dos encrens? Bah, não perco um lá. Ali. Beleza, mano? Tranquilo. Aí tá? Tranquilo? Tranquilo. Primeiramente agradecer também pra esse 3D que faz prato pra Fiotec. Ah, legal. Quais faz? Cara, eu faço focado bem na saída de ar, sabe? Ah, sim. Muito trem. Tem tipo ele no Pro, a Nano também. Bem legal. Trabalho junto com o Henrique também. Que bom. Legal. Bem legal mesmo. Como é que é teu nome? André. André. Agradeço muito. E tem que fazer a filografia agora, a história da Fiotec, né? Ah, é. Mais perto de eu morrer, vamos ver. Não, é capaz. Tem que ter uma com a história da Fiotec. Tem muita história ainda. Ah, com certeza. Valeu. 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 Beleza? Segunda vez que a gente se encontra, a gente se encontrou lá no evento do México, que tem uma com a Ferrari, e agora é a segunda vez, vamos tirar uma foto. Ah, eu entrei, eu entrei. E aí vai. Muito bom te ver. Cara, aquilo que você tava falando na fila ali é a minha cara. E é pior, cara. É? Eu simplesmente... Mas é todo mundo, mano. Eu, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu passei além do limite, eu não almoçava pra sobrar pro carro. Ganrava pouco, mas consegui, que a gente falou, né? E aí hoje, o primeiro carro foi uma Ipanema, né? E depois eu comprei o Omega. Ah, que tri... É Magnum, meu nome, que nem dois de Magnum. Magnum. Valeu, Anderson. Valeu, você que agradeço. Valeu, valeu. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom. É. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Valeu. E aí? Tudo bom, meu? Parabéns, hein? Valeu, cara, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma encrenca, não? Tem. O que que tem? Tem a revédia. Ah, isso aí, ó. Motor de revédia. Um motor de revédia mesmo. Um motor de revédia mesmo. Oi. Oi, tudo bom? Tem minha esposa, minha filha. Ah, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Caramba, olha aí que legal, mano. Ah, o turbinão pra fora ali ainda. Acertou, hein? Quero que tu assine ele pra mim, né? Ah, tá assinado aqui. Que legal, vamos tirar uma foto aqui. Ah, ele existe, pai, ele existe. Que legal, meu. Legal. Ah, e todo na mão mesmo, hein? Sim, eu não tô funcionando, não tô funcionando. Caramba. Muito preto. Muito legal. Deixa eu botar aqui, ó. Existe, pai, ele existe. Ah, viu? Olha aí. Ah, vamos tirar a foto lá. Olha aí, ó. Ah, o turbinão vem com ela. Ah, ele existe, pai, ele existe. Como é que é o nome? É, eu sou de Valentino. Assim, ele. Você tem um canal também, né? Ah, é? Como é que é o nome? É, eu sou de Valentino. Ah, show. E o TuPasco Parque também? Ah, Valentino. É? É? São vários vídeos. Vem cá, deixa eu tirar uma foto contigo. Tinha uma foto contigo. Vou te escapar móvel, depois tu vem falar comigo, tá? Que legal, né? Parabéns, hein? Prazer. É um talento. Valeu. Aí vai. Eu precipei esse negócio, viu? Obrigado, Antuna. Sucesso, né? Sucesso. É, o pessoal curtiu. O pessoal curtiu. É? É, né? Aí. Parabéns. Obrigado, obrigado por tudo aí. Organizou? Ó, peraí. Parabéns, pai, tu sucesso. Obrigado. E muito obrigado, né? Ó, merecido desde... Olha, foi uma luta, hein? Foi uma luta, hein? Pronto! Ó, Quelquem. Ó, préne. Fala. Ó. 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 Tá. Ó. 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 Música 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 You seem to know Something I don't What's going on Can you tell me what it is please You don't know I'm a hurricane I'm trying to get in my way Música Feels like heaven's Come down In this moment I'm stuck in the fire Something Terribly Wrong Time you'll be on your own The tower's the only one Can lead the fire Ever Falling aside A moment But we're falling behind The tower's the only one Can lead the fire I'm starting to hear I call you now We're always lost We can't deny the shine The tower's the only one 小-o-ay I call at all I'm starting to hear Coming up Coming up I'm starting to hear Go away Go away Go away Baby Your most Time you'll be smiling Go away Watch the ОтО's there Extraordinary It's true for you Se inscreva no canal 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 Então, muito obrigado E até a próxima